Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro de estudantes registrados no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Esse evento faz parte da comemoração do mês do profissional da administração, que se encerra hoje, dia 30 de setembro. Solicitamos a todos que deixem o seu microfone desligado, a fim de não atropalhar a gravação que está sendo feita pela CRARJ Play. Esse evento será totalmente online e aqueles que se inscreveram receberão certificado emitido pela Universidade Corporativa do Administrador, diretamente no e-mail fornecido no momento da inscrição. Dando início aos trabalhos, convidamos o presidente do CRARJ, administrador Wallace Vieira, para a abertura do evento. Seja bem-vindo, Wallace. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar, cumprimentar e registrar a presença do nosso conselheiro federal, diretor-geral da Universidade Corporativa, Wagner Siqueira, ex-presidente do Conselho Federal de Administração e do próprio Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A presença do professor, emérito professor de Administração, professor Ufi, do Tom, de Togo, a presença do Rafael Monteiro, nosso chefe da assessoria de relações acadêmicas, e da própria assessoria de comunicação social, que nós não existiríamos sem as suas competentes pessoas e profissionais. A Erika gostou, já vi. E os nossos estudantes, razão de ser desse evento, nos ouvindo e nos vendo, mesmo sob o efeito do distanciamento social. Bom, como presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, tenho a maior alegria na participação desse evento, para mim memorável, que nos une e nos aproxima, e que me permite abrir o coração e dividir compartilhadamente com vocês uma grande ideia da dor sentida, que me acompanha sempre. Eu falo da falta de sentimento, de pertencimento profissional e institucional. E por isso, é a causa principal do desinteresse, da desmotivação e do afastamento do aluno de sua formação, e do profissional de administração e do profissional de sua carreira. E esses aspectos citados concorrem manifestamente para a morte da ideia, a morte de sonhos sonhados, e que são valores, né, a precarização ou a morte desses valores, é muito triste para a origem, origem e... É a origem, a origem e natureza do ser humano. Então, é muito triste, então, a morte desses valores. Infelizmente, esse é um problema que acontece hoje no segmento dos que estudam e até dos que estão já preparados para ingressar no mercado. Há uma crise. O CRS preocupa muito com isso. Eu, particularmente, me preocupo muito com isso. Eu firmei um compromisso comigo de escrever alguma coisa, um livro, não sei, sobre as causas desse sentimento de pertencimento, que são longevas, né, pode estar na educação de costas para as demandas da sociedade, pode estar na própria... por ir de quem faz uma formação, às vezes faz por moda, por modismo, e não por vontade própria de seguir aquela profissão. São vários valores. Eu tenho muito interesse em estudar esse assunto, porque eu vejo que é muito virgem, ainda, no sistema CFA-CRAS. Cada pesquisa que o CFA encomenda a organizações como a USP, por exemplo, isso aparece muito lá, mas ninguém toma uma atitude. Ninguém vai ao encontro desse tipo de problemática, que é crucial, é vital, não só para a própria formação da pessoa, como para as próprias instituições, a própria academia e o próprio conselho regional de administração. Então, o profissional, por isso, ele vem perdendo o amor ao estudo, à sua formação e ao próprio conselho de sua categoria profissional. Então, ao Conselho do Rio, já que o Conselho Federal está sempre de costas para esse tipo de problemática, que permeia o dia a dia das instituições, o Conselho do Rio quer estudar esse assunto, quer transformar esse assunto num grande debate, porque o problema não está dentro do sistema, do nosso sistema. Eu acredito que se está é muito pouco, está muito além dos muros da instituição. Então, por ser inconformado, como serviram para mim as palavras, com tal situação, busca a cada dia, compulsivamente, criar laços, fortalecer e aperfeiçoar essa relação, que, se resolvida, beneficiaria a todos. não é sem qualquer dúvida, que isso movimenta o Conselho também, mobiliza o Conselho também, faz com que o Conselho, a cada dia, busque novas soluções, para aumentar a atratividade do profissional de administração para o seu Conselho, para aumentar o despertamento desse profissional de administração para o seu Conselho. Eu queria, nesse momento, mostrar para vocês o nosso programa de trabalho, estruturado em três vetores, inclusão institucional, inclusão e mobilidade social e inclusão e mobilidade profissional. Eu gostaria, então, de mostrar... Vou fazer comentários apressados por causa do tempo que eu tenho, mas vocês vão ver o programa com 29 projetos, é realmente um programa voltado para realmente atrair nossos colegas, para dentro da edição, reacender neles o amor pela profissão, o amor pelo estudo, o amor pelo seu Conselho. Por favor, Tawana. Não, Tawana é o primeiro, que tem os três níveis de inclusão. A inclusão institucional, a inclusão e mobilidade social e a inclusão e mobilidade profissional. Não é esse, não. Bom, então, deixa a proclamação de fé por último, eu falo sobre os três projetos, é melhor. Então, o projeto de... Então, são três programas. O programa de inclusão institucional. No programa de instituição institucional, agora o detalhamento da Itawana. Isso. Então, vocês vão ver que, como inclusão institucional, nós temos esses oito projetos. O projeto de... Eu não vou fazer um discurso atual, cada um demoradamente. Vou ser ligeiro. Então, o programa de fiscalização inteligente, é um programa que já existe de... E o que eu quero focar aí é apenas o registro profissional como um exercício de cidadania. Eu gosto muito dessa expressão que é do Conselho Wagner Siqueira. É um exercício de cidadania. A faculdade dá o nível... Dentro da teoria dos três E's, eficiência, eficácia e efetividade, a universidade dá um nível de eficiência. O Lano tem condições de exercer a administração. Mas quem vai dar ao profissional... É importante que os estudantes que estão me ouvindo, pensem nisso. Quem vai dar o passaporte ao estudante para o mercado de trabalho é exatamente o Conselho Profissional... O seu Conselho. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A interiorização é um projeto que visa ampliar o espaço da categoria. Ocupar... Nós ocuparmos todo o Estado. Esse projeto está indo muito bem. Já estamos na fase de avaliação do número de inscrições que chegaram a nós. Foi um sucesso. Mais de 100 candidatos de diferentes municípios a ser o nosso representante na região. O CLA Itinerante, todos conhecem. É o CRA, que se desloca e vai ao encontro do profissional de administração. O Transparência, é o Portal de Transparência. É uma forma que o CRA tem de democratizar permanentemente a sua vida institucional. Botar ao alcance de quem contribui para a existência do Conselho Regional de Administração, além da lei. Eu chamaria a atenção para o Coorking, que é um projeto pós-pandemia, para aumentar exatamente o espaço de trabalho do administrador. Oferecer esse espaço para o administrador. Ouvidoria são os nossos olhos e ouvidos e é uma forma também de democratizar a instituição. Por favor, Tawana, o segundo, inclusão e mobilidade. Bom, aí nós temos na inclusão e mobilidade, o PROA, PROAção, Assistência Sócio-Jurídica, Aproxima, Rede Social Corporativa. Eu apenas chamarei a atenção do PROA, que é o preparatório do profissional de administração para a administração e pós-carreira. É uma proposta imanentemente ética, social, porque nós somos preparados para trabalhar, mas nós não somos nós não somos preparados para destrabalhar, deixar de trabalhar. Então, esse momento é um rito de passagem doloroso e, sobretudo, quando se dá conta, o profissional se dá conta que o status, o poder e o prestígio desaparecem. A identidade dada pela empresa se perde na cultura dessa relação de trabalho. o PROAção já é um programa para aumentar o nível de empregabilidade do processo de administração. Ambos programas, o PROAção, vem ao invés de um momento muito ruim para a maioria do país. Esses dois programas ou esses dois projetos estão exatamente sendo virtualizados para a gente via plataforma específica alcançar todo o Estado e o Brasil inteiro, quem quiser fazer convênio conosco. A assistência sócio-jurídica, eu não tenho que falar muito, porque ela já é uma vigência no mundo da assistência social nossa. O APROXIMA, ele nasce desse momento de pandemia, onde há muito descompasso emocional. Eu aproximo, como nós temos administradores e psicólogos, administrador registrado, que além de administradora é psicólogo, é possível, então, a gente tocar esse programa. Eu passo para as redes sociais, é uma outra disponibilização de mais serviços para a categoria profissional. Alana, por favor, o 3, inclusive mobilidade. na inclusão e mobilidade, eu vou passar também rapidamente, porque a universidade corporativa já é vigente. A nossa universidade tem uma plataforma com 250 cursos, mais de 42 mil colegas nossos no Rio de Janeiro e nos estados treinados via os cursos disponibilizados. inclusive, no momento da pandemia, nós abrimos a sociedade, a nossa universidade corporativa, e convênio com outros conselhos regionais. Só o convênio com o conselho regional de ciências contábeis nos trouxe para o programa em torno de 8 mil profissionais da área contábil. Eu vou dando salto, ok? Para não ter que falar verticalmente de tudo. Isso seria mais numa palestra longa, não é? Eu queria chamar a atenção para mais um projeto que está pronto conceitualmente, é o Clube do Livro. Eu gostei muito da sugestão que a Érica me deu de Clube de Leitura Virtual. O projeto está concebido como Clube do Livro Virtual. A proposta da Érica é Clube de Leitura Virtual. Eu gostei muito. Eu quero chamar a atenção para esse projeto porque ele nasce do déficit de leitura cada vez mais aprofundado que vige na sociedade brasileira. Onde, além da concorrência chamada plataforma virtual ou concorrência digital, hoje nós temos mais uma concorrência que é o próprio governo. O governo que num projeto, num processo antidemocrático, aético e ilegal, porque ele fere o artigo 150 da Constituição Federal, na sua linha D, está propondo a taxação em 12% de livros. Então, o artigo 150 da Constituição proibir terminantemente esse tipo de comportamento do governo. Por isso, nós achamos que em boa hora nós estamos construindo esse projeto. Ele visa não opor seu governo, mas ele visa contribuir para ajudar o profissional, aliás, estudantes, profissional, e quem sabe, até familiares do administrador registrado, considerando que muitos gostam de ler um livro acompanhado da mulher, da esposa, do filho, etc, etc. Esse projeto, incluindo-se a presença no projeto, de mentoria para ir orientando a cada conjunto de pais nas lidas, o tema em questão. Nós não estamos ficando elitistamente com a questão de clássicos da literatura, mas também literatura mundial, mas clássicos também da literatura da administração. Existe, na nossa biblioteca virtual, nós temos muitos clássicos da nossa literatura profissional. Eu até penso que esse evento começaria com um clássico desse de administração e com a respectiva mentoria. O que que eu poderia dizer mais daí, que eu estou também de olho no tempo, no meu tempo. Em relação com as IES e escolas técnicas, isso é muito bem conduzida, já é do conhecimento de vocês estudantes, muito bem conduzida pela nossa assessoria de gerações acadêmicas, através do nosso chefe de assessoria, o administrador Rafael Monteiro. bom, os encades, o 3.2, é o item de transferência de conhecimentos para estudantes e profissionais de administração, são os encades, palestras, debates, lives, fóruns, etc, etc. Bom, a DLB Empregos, por exemplo, é o nosso banco de empregos, que também está virtualizado do nosso banco de empresas. Clínica de consultoria organizacional, por exemplo, é o outro achado dentro dessa linha de oferecer serviço a estudante e profissionais de administração, no sentido de, não de fazer consultoria, porque senão nós estaríamos competindo com pessoas jurídicas registradas, mas de orientar colegas que tenham demanda e precisam, numa primeira aproximação, de uma orientação. Palana, obrigado, pode fechar aí. Bom, eu queria, Palana, agora, a proclamação de fé, etc, tá? Eu gostaria de encerrar com um contraponto, porque eu comecei a minha fala colocando exatamente a questão de falta de pertencimento profissional e insonal. Isso me dói muito. Tanto me dói que eu sou administrador realmente por opção. Por opção. É a profissão que entrou na minha cabeça, entrou no meu coração. que me permitiu também me autoajudar com isso e ajudar muita gente, muita instituição. Para do conselho. Então, o meu contraponto à falta de sentimento é essa proclamação de fé, de pertencimento e de amor à minha profissão. Porque ela me, porque a ela me dou e me entrego e por ela sou gratificado intrínseca e extrínsecamente. Então, por favor, Ana, passa para... pode passar para o outro slide. para o próximo slide. Então, estão aí os porquês dessa minha profissão de fé. Esse documento já estava escrito e perdido e eu achei por acaso, eu dei uma atualizada nele. Então, por quê? Faz-me compreender e considerar o exercício da profissão de administrador como atividade principal de minha vida laboral e que me proporciona, por isso, dirigir o melhor de meus talentos e inspiração para o aprimeiramento pessoal do próximo e da organização para o alcance de interesses maiores da coletividade. Por favor, tá o ano próximo. Porque dá-me a consciência de que preciso estar apto para enfrentar as constantes mudanças políticas, econômicas, tecnológicas e sociais e de que necessito de novas ferramentas para superar desafios constantemente renovados, bem como as surpresas transformando-os em previsões. O próximo o ano. A visão, a missão, os valores atribuídos à profissão motivam-me permanentemente a inovar e renovar o ser pessoal, profissional e social que me habita. E por isso, desenvolve-me e amplia-me o nível de transcendência, completeza e sensibilidade requeridos para enfrentar e superar as exigências que permeiam a sociedade e o conhecimento. Instiga-me permanente, permanentemente, não permitindo pela sua configuração iminentemente, imanentemente, a palavra, conectada à sociedade do conhecimento digital, que me esmoreça, que me desmotive, que me descomprometa, que perca o foco. a minha profissão também contribui para a construção de uma visão atualizada, realista e criativa do mundo do trabalho e disponibiliza soluções para nele me inserir, nele me manter, nele interagir e atuar como agente de transformação para uma sociedade mais ética, solidária e cidadã. e ainda, traz-me integrado e incorporado à vida pessoal, profissional e social, processo contínuo, dinâmico e flexível de satisfação de necessidades individuais, de busca de aperfeiçoamento, de respeito pela pessoa humana. E, para terminar, amo, por fim, a minha profissão pelos valores éticos que são ensinados e pautados essencialmente no respeito mútuo, na cooperação em seus respectivos trabalhos, franqueza e confiança, na honestidade, descrição, verdade e isenção de propósito. na rejeição pessoal a toda e qualquer distinção pessoal que não atenda exclusivamente às exigências do trabalho e à criação de condições para o eficaz desempenho das responsabilidades cometidas a cada um. E na não utilização do cargo como força de pressão ou de compulsão aos meus companheiros de trabalho ou outrem para obterem benefícios próprio de terceiro favores pessoais e tratamento privilegiado nas relações particulares de natureza social e comercial. Em suma, parece até um código de ética, mas é o que a profissão me deu e o que a profissão me deu eu transformo em benefício para mim e para terceiro. terceiro são exatamente a organização e as pessoas. Eu sou realmente um apaixonado pela minha profissão. Eu sou um apaixonado pelo que faço. Eu sou um voluntariado nas minhas ações. Eu gostaria de encerrar essa parte. deixa eu ver se estou dentro dos 25 minutos. Está, está sim. Está sim. Eu gostaria então de passar de encerrar essa minha exposição passando para vocês meus queridos futuros colegas de administração uma pessoa que realmente lutou contra o sentimento lutou contra aquele sentimento de não pertencimento profissional. Por isso pelo que vocês viram esse tema é um problema que eu quero contribuir não quero eu quero contribuir para a solução seja através de seminários é importante isso também de fórum mas também de textos de um livro não sei. Bom muito obrigado pela atenção de vocês meus colegas administradores e meus colegas também de dispositores que viram a seguir. Obrigado pela atenção a mim dispensável. Muito obrigado presidente Wallace pelas suas palavras tenho certeza que muitos estudantes estão perguntando nelas refletindo sobre elas. Bom e agora convidamos o administrador Wagner Siqueira que é diretor licenciado da Universidade Corporativa do Administrador. Tudo bem Wagner seja bem-vindo. Muito obrigado Érica eu gostaria de fazer uma salvação especial ao nosso presidente líder Wallace de Sousa Vieira que nos motivou a todos com a sua palavra de estimulação e de motivação ao exercício da profissão ao colega vice-presidente do conselho dedicado à área de educação Antônio Andrade ao professor Kofi que hoje ele já está em dúvida ele é tão do togo como do Brasil o coração dele está dividido entre os dois portanto comporta os dois países o país da África qual ele origem e a dedicação que ele tem dado nesses 23 anos ao Brasil ao Rafael Monteiro administrador Rafael que se responsabiliza pelas relações acadêmicas e a todos os demais que estão presentes nessa live comemorando os nossos 55 anos de existência como profissão regulamentada lei 4769 de 65 55 anos repito de regulamentação quem diz fala é um administrador formado há 50 anos 1970 portanto dos 55 anos de regulamentação profissional eu tenho 50 de participação na profissão como bacharel e registrado no conselho claro estudante durante o período da regulamentação porque quando tem a lei tem que ter um decreto regulamentador a lei é de 65 e o decreto regulamentador é de 1967 portanto assisti participei como estudante olhando sentadinho muitas vezes né atrás olhando a discussão das lideranças da nossa profissão naquela época que obtiveram a grande conquista da regulamentação profissional hoje forjado depois de tantos anos de luta posso lhe dizer que as pessoas não ficam velhas as pessoas ficam obsoletas o anacronismo a obsolescência é uma marca muito grande numa sociedade que se diz jovem como o Brasil né tem o mesmo tempo que os Estados Unidos muito menos tempo que países como Canadá como Austrália Nova Zelândia enfim essa é uma atitude no século da volta à escola é preciso a gente estar sempre combatendo o anacronismo a obsolescência de comportamento de hábitos e de atitudes mas fundamentalmente de conhecimento de competências guardo ainda portanto o coração dos estudantes como dizia Milton Nascimento quero falar de uma coisa adivinha onde ela anda e aí continuava na sua grande canção que interpreta essa paixão a que o Wallace se referiu é preciso lutar pela gestão profissional pela gestão profissional da administração pública e da administração privada o Brasil precisa de gestão não há país subdesenvolvido é quase um lugar comum essa frase do Peter Druck que dizia não há país subdesenvolvido há país subadministrado a educação brasileira é produzida por má formulação de políticas públicas de educação mas também por má gestão a saúde igualmente nós temos uma concepção de saúde que é pioneira fantástica que é o SUS mas a má gestão e a falta de recursos não dos médicos mas dos gestores do SUS faz com que muitos se surpreendam com a contribuição que o SUS está dando nessa pandemia mas se ele tivesse gerido a excelência nós não estaríamos nas circunstâncias em que nós estamos a gestão portanto a gestão pública e a iniciativa privada precisam de gestão a nossa lei de 4 mil a nossa lei 4 mil 769 4769 de 665 ela abrigou alguns pecados originais que eu gostaria de conversar um pouco com vocês aqui por exemplo ela cometeu o equívoco de não abrigar o registro do professor a lei não diz que o professor tem que ser registrado aí vem o decreto que regulamenta essa lei o decreto é de 67 e diz que o magistério das atividades que o registro é obrigatório o registro das atividades de magistério vai dizer de professor o decreto diz isso a lei não dizia passa-se o tempo e dois decretos presidenciais porque um decreto revoga outro dois presidentes revogam esse dispositivo da nossa legislação como revogam de todas certamente movidos por um lobby bastante grande de operadores públicos do direito como juízes embargadores promotores e aí esse foi o lobby todas as profissões o magistério deixou de ser obrigação de registro esse foi um erro grande e que o decreto consagra isso por exemplo para ensinar medicina não precisa ser registrado no conselho de medicina para ensinar direito não precisa ser registrado na UAB esse é um pecado que precisa ser corrigido é uma luta importante não só dos administradores mas fundamentalmente nossa porque dessa profissão e dessas consequências da nossa profissão estamos tratando profissional de administração atua ela garantiu apenas ao bacharel de administração o registro estreito então a lei decorre de uma visão bem estreita anacrônica mesmo de pensar que a profissão se esgotaria apenas no papel do bacharel de administração quando se dá em verdade é o direito ao registro a ele mas as demais áreas instância do exercício profissional quer dizer do domínio do campo do administrador ficou omisso e portanto não cabia registro uma luta dura para isso não entendeu portanto a lei a nossa lei original a importância do domínio profissional o que se registra é o campo profissional o campo da administração não se registra o exercício exclusivo de um tipo de profissional que é o fundamental que é o ponto central o ponto da alavanca mas em verdade nós vamos ver daqui a pouco as relações vamos falar disso as conexões que a profissão tem com outras instâncias da profissão trazia também um título muito negativo para o mercado que era típico do serviço público chamava a nossa profissão não de administrador mas de técnico de administração isso decorria da criação original da profissão em 1938 quando se criou o departamento administrativo do serviço público DASP que deu como título a profissão exclusiva do DASP que era o órgão maior da gestão pública e que produziu efetivamente condições muito objetivas de gestão pública para que o Brasil entre 1930 e 1973 e 1974 até a crise do petróleo fosse o país junto com o Japão os dois países que mais cresceram no mundo quer dizer a gestão pública gerada pelos profissionais do DASP acabaram sendo a base a sustentação para que o país crescesse ininterruptamente em ditadura de vagas em democracia no regime militar ou no regime civil no parlamentarismo ou no ou no presidencialismo mas o nome de técnico de administração trazia uma conotação de nível médio para o mercado esse era o título que o técnico de administração e a nossa profissão nasceu como o maior salário da administração pública da época aos técnicos de administração algumas pessoas pensam que o Celso Furtado se celebrizou como economista ele foi por exemplo técnico de administração do DASP por concurso especializado em OIM quem quiser ver os artigos do Celso alguns dos artigos do Celso no Celso Furtado sobre teoria de departamentalização portanto alguma coisa hoje falava de OIM naquela época agora uns são sistemas e processos cada um processo de trabalho cada hora se dá um título mas nós vamos ver lá o artigo na biblioteca virtual do CRA não permitia também a participação dos sindicatos dos administradores nos acordos coletivos e nos decídios coletivos e aí nós não tínhamos representatividade essa era uma questão essencial e só os sindicatos majoritários já faziam isso e aí começou sindicatos engenheiros aqui sindicato de enfermagem ali mas a administração estava fora em produto da nossa lei já em 71 eu passei a ser professor do curso formado em 70 passei a ser professor do curso está dando ressonância na voz? não não é que alguém está com o microfone aberto por favor fecha os microfones já em 1971 passei a ser professor do curso de administração e de faculdades no Rio como na Estácio no Bennett na Suesc mas em nível médio também no colégio Clóvis Salgado e senti a importância do papel do técnico administração de nível médio por exemplo no exercício da profissão entendi na prática o conceito equivocado já em 71 que a lei embutia ou não registrar o técnico de administração de nível médio aqueles alunos que a gente tinha por exemplo no colégio Clóvis Salgado ali na Praça da Bandeira aqui no Rio que pertencia ao Ministério da Educação tivemos também e é preciso que se destaque isso uma longa intervenção do Ministério do Trabalho que durou de 1969 até 1982 portanto 13 anos de intervenção com interventores que nada ou pouco muito pouco tinham a ver com o campo da administração mas eram basicamente burocratas nomeados pelo Ministro do Trabalho à época no regime militar e que fez uma intervenção longa na nossa profissão que atrasou o avanço democrático de nossa profissão é preciso que se lembre que outros conselhos também tiveram intervenção como foi o caso do Conselho de Medicina que viveu cinco anos de intervenção 1985 marca um ano importante para a profissão primeiro nós conseguimos depois de muita luta a mudança do título de técnico de administração para administrador que é o nome o título que nós usamos o bacharel de administração é o administrador mas mais do que isso tão importante ou mais importante é que na mudança da lei de 1985 se incorpora um conceito fundamental se perde se tira a perspectiva do registro estrito do administrador como profissão e coloca o campo da administração o conselho de administração não o conselho de federais os conselhos regionais não devem cuidar da fiscalização do exercício profissional do registro profissional apenas de uma determinada formação importante fundamental originária da profissão que seria o bacharel e a administração mas ele teria que cuidar do domínio da profissão do campo de administração e também em 1985 incorpora o direito à participação sindical e fizemos então as primeiras negociações tive o prazer alguns colegas que estão aqui à mesa comigo sabem disso de assinar também o primeiro acordo sindical como dirigente sindical que foi com a companhia siderúrgica nacional de volta redonda que foi o marco histórico primeira vez que os administradores assinam com exclusividade com a direção da empresa um acordo sindical no interesse dos administradores o domínio profissional o domínio profissional é o campo do exercício da profissão do administrador é claro vou repetir o ponto de equilíbrio o ponto fulcral o ponto da alavanca de sustentação é o bacharel de administração mas ele não existe em si ele precisa ser considerado e abarcado e enriquecido pelas demais áreas do exercício do campo profissional e aí nós passamos a ter um direito melhor de defesa da sociedade de defesa da sociedade quando uma lei se registra não é para dar um privilégio a um profissional é para garantir através do exercício do trabalho dos profissionais que constituem o campo o impedimento de se ter leigos no exercício da atividade profissional técnico de nível de administração em nível médio com as suas especializações hoje em recursos humanos em marketing financeiro etc passaram a compor o domínio da profissão mas o conselho a lei permitia a lei estava avançada sobre a perspectiva e a orientação das lideranças dos nossos conselhos no Brasil ninguém queria registrar os técnicos de nível médio e aí também aí veio o tecnólogo uma genial formulação da lei de diretriz e base de Darcy Ribeiro que foi o grande autor e o grande condutor desse processo legal que introduziu em 1993 o tecnólogo em gestão o que seria o bacharel de curta duração o curso superior em cursa duração ele é o curso de administração superior de curta duração como diz nas suas especializações em gestão tecnólogos em gestão em gestão patrimonial e marketing etc a lei já considerava esse registro e aí nós tivemos o primeiro avanço em 1986 o conselho do Rio passou a registrar os bachare os desculpem os tecnólogos que se amava ainda naquela época cursos sequenciais que eram os tecnólogos executivos da Estácio de Sá e registramos muita gente apesar de termos problemas com outros conselhos da nossa profissão e do próprio conselho federal que queria nos impedir de fazer isso finalmente o administrador em administração pleno a administração o bacharel o antigo técnico de administração que começou pela necessidade do mercado também formar administradores em relações internacionais em comércio em turismo em marketing em sistemas etc e os bacharets também ampliaram aquele sentido estrito apenas do administrador administração do cu e também o registro de mestres e doutores mestres e doutores cada um cada um desses aspectos teve sua dificuldade teve seus óbices teve seus empecilhos suas lutas suas dificuldades o técnico de administração como disse só foi registrado a partir de 2017 eu que compreendi aquilo em 2017 em 1971 ao dar aula para os alunos do colégio Clóvis Salgado lutei junto com muita gente com o Olas com o nosso querido Antônio Andrade que está aqui com o entusiasmo do Rafael também sempre nos ajudando que nós chegamos ao registro como presidente do Conselho Federal dos técnicos de administração e olha que importante isso quando você queria fiscalizar uma empresa a empresa e banco era o zero e o zero ela respondia que aquele cara tinha o curso ele estava exercendo a função mas aquele cargo não era de administração era de nível médio quer dizer ele estava exercendo claramente funções administrativas mas ele estava exercendo funções administrativas mas era de nível médio de nível médio a gente não registrava a gente não podia fiscalizar quer dizer o campo profissional se fragilizava se empobrecia e aí quando a gente agora recentemente começamos a incorporar as funções do administrador de nível médio a gente tem muito menos dificuldade na fiscalização profissional e demais a gente vai incluindo cada vez mais profissionais técnicos de administração de nível médio nas funções administrativas de nível médio o CRC Conselho de Contabilidade foi na linha inversa eu não tenho dúvida que hoje deve estar arrependido o que o CRC fez chegou um determinado momento que ele não registrou mais técnico de contabilidade e aqueles que estavam registrados continuariam em nível médio como registrados mas não registraria mais nenhum eu não tenho dúvida hoje que o CRC está tendo uma enorme dificuldade inclusive em escritórios contábeis de constatar a presença de exercício de funções contábeis nos escritórios de contabilidade exercida por leigos portanto que não são técnicos de contabilidade portanto o Conselho de Contabilidade perdeu a capacidade de fiscalizar o exercício profissional cometeu um erro eu tenho certeza que daqui a pouco mais tempo menos tempo não sei não estou lá mas eles vão constatar esse erro muitos já devem estar percebendo isso e que houve portanto uma perda da capacidade do campo profissional de contabilidade como nós tínhamos antes e temos muito ainda de fiscalizar na atividade de nível médio para que o exercício a função administrativa as clássicas funções administrativas sejam o campo profissional da área de administração do administrador do técnico de nível médio do tecnólogo do mestre e do doutor com especialização em administração o tecnólogo a mesma coisa fomos o primeiro a registrar e o primeiro a ter problema até ações na justiça tivemos contra isso contra o registro e tecnólogo bom pior do que isso houve conselho regional como o conselho do Rio Grande do Sul que chegou a acionar o conselho federal porque estava autorizando registrar o que o conselho federal fez deixou de registrar aí piorou quem estava registrado continuava e quem e quem não estava registrado não podia se registrar quem não era registrado não podia se registrar mais quer dizer o CFA proíbe o registro e a hora autoriza hora proíbe hora autoriza hora proíbe mas aí agora passou a ter o direito de registrar e a primeira reta diz assim ele pode ser registrado mas fale isso aconteceu recentemente depois do ano 2000 pra cá tem menos de 12 anos né ele podia ser registrado mas não podia votar o tecnólogo olha que absurdo ele pode votar não nem pode nem votar depois que se avançou pro direito dele poder votar e finalmente devemos chegar a a nossa atividade em que o tecnólogo passou a ser também parte do registro podendo votar e podendo ser votado mas ele tem apenas um sexto ah alguém dirá mas poxa mas um sexto é a gente precisa entender que o conselho de contabilidade por exemplo estou dando o exemplo de contabilidade do Rio tem 48 conselheiros o conselho do CREA de Engenharia tem 96 conselheiros a profissão nossa nossos conselhos podem ter de 9 a 12 não é tirar papel do bacharel é aumentar a representatividade do técnico de administração no plenário é aumentar a representatividade do tecnólogo no plenário proporcionalmente ao nível de registrados que eles têm e é preciso que dê voz e vez também ao mestre e doutor no plenário para isso basta aumentar o tamanho do plenário ora como tem outras profissões que são todas maiores o nosso plenário é muito pequenininho agora portanto é preciso colocar portanto o técnico de administração ter voz e vez no plenário o tecnólogo ter voz e vez no plenário o mestre e doutor ter voz e vez no plenário também os mestres e o mestre e doutores nós não registrávamos passamos a registrar também a partir de 2017 quem ensina imagina quem ensinava administração não podia ser registrado mesmo tendo mestrado em administração ou doutorado em administração é preciso dar um tratamento isonômico as diversas peças que compõem o domínio profissional da administração para que tenha um foco no principal no profissional de administração no bacharel de administração você dar espaço também àqueles que no exercício na prática no cotidiano e na própria teoria como é o cabo dos mestres e doutores formulam os caminhos de nossa profissão a luta continua contra o anacronismo portanto contra a obsolescência e a favor da participação e do direito de voz e vez da democratização da nossa representação quando a gente só tem um tecnólogo no plenário como titular e suplente em 12 no caso do Rio ou em 9 no caso dos demais estados no caso de São Paulo que tem 10 e vejam bem nós estamos diminuindo minimizando menoscabando como diz uma palavra antiga o exercício da profissão daquelas demais atividades que compõem o domínio da nossa profissão portanto é preciso garantir agora uma nova luta e eu conclamo os estudantes que estão nos ouvindo hoje é preciso registrar o estudante de administração também o primeiro a fazer isso foi o conselho do Rio no começo da década de 90 tive a honra de fazer isso numa das vezes que fui presidente do conselho do conselho regional de administração do Rio por isso eu tive a ação da UNI contra mim contra o plenário do conselho do Rio nós vencemos porque a nossa carteirinha também dava direito a determinados descontos e a determinadas atividades não é só vantagem para dar para o administrador não a gente quer a voz para o estudante a gente quer a voz do estudante a palavra do estudante esse registro tem sentido nisso hoje a gente conseguiu que os estudantes também passassem a ser registrados nos nossos conselhos mas ainda de forma muito mais tímida nós vamos avançar agora é preciso dar voz e vez ao estudante de administração também sentado no plenário com representatividade para que o nosso domínio profissional do exercício profissional se consagre também pelo menos com uma palavra de um estudante representando o conjunto dos estudantes de administração para que eles tenham que eles tragam as suas as suas angústias as suas insatisfações porque uma coisa que me comoda é que os conselhos foram a partir dos Enades né do Provão lá do do Paulo Renato os conselhos foram muito ocupados por professores e se discute muita questão nos plenários de professores mas só tem a voz do professor se só tem a voz do professor fica faltando alguma coisa fica faltando o cliente o paciente desse professor que é o estudante o estudante precisa estar no plenário também com representação porque senão nós estamos falando de ensino só a luz da voz do professor numa instituição que não é de ensino é de representação política da profissão que é o conselho portanto essa é a nossa nova luta deve ser a luta de você estudante porque essa é a luta da profissão no sentido da sua representação do seu do seu crescimento o registro de estudante hoje que você recebe a carteirinha e tem todos os direitos no conselho do Rio no Brasil inteiro não é assim não é você que você não paga coisa nenhuma e no Brasil inteiro não é assim não não paga nem a carteira e você tem todos os direitos só não pode votar e ser votado porque a lei não permite hoje os decretos não permitem as normas do conselho federal ainda não permitem mas isso é mais do que um símbolo é o reconhecimento que a profissão lhes dá né é de alto e também gera autoestima prestígio nós tivemos uma experiência há pouco tempo o ano retrasado em 2000 final de 2018 é com o curso com o convênio que havia com o SEBRAE com algumas escolas estaduais que ensinava empreendedorismo e gestão e que nós fomos a formatura e no palácio da Guanabara e eu fiquei encantado com dezenas de diretoras de colégios que estavam lá que tinham esses cursos e aquilo que elas mais significavam não era o conteúdo nem do curso que era de tempo integral de nove às cinco da tarde com alimentação etc nos alunos o que mais impressionava o que mais me impressionou foi a declaração enfática das professores do autorreconhecimento eram todos colégios de técnico de administração de nível médio que estavam dando o curso de empreendedorismo com o SEBRAE e todos eles todas elas as professoras que eram diretoras tudo diretora cascuda dizendo da importância daquelas pessoas receberem a carteirinha do conselho a carteirinha de estudante a carteirinha que você tem às vezes a gente não dá muito valor a isso a gente não olha para o lado significava o reconhecimento a autoestima significava também fundamentalmente a mobilidade a ascensão social que aquele jovem estudante de técnica de administração dos colégios mais de pessoas mais vulneráveis do nosso estado estavam recebendo é isso mesmo eu vou lembrar aqui a minha velha música do tempo de estudante dos ites 68 vem vamos embora esperar não é saber fazer quem sabe faz a hora não espera acontecer é preciso que você colega estudante você é meu colega também porque você está militando eu sou formado há 50 anos você é meu colega por que você é meu colega você é minha colega estou falando aí o meu no sentido genérico de homem e mulher por que você é porque você também está se dedicando ao estudo da área de gestão das organizações que isso é que vai fazer a diferença do Brasil porque repito Peter Druck não há país subdesenvolvido há país subadministrado e o Brasil é muito mal porque é muito mal subadministrado certamente a má administração o desperdício é muito mais custoso muito mais oneroso no Brasil do que o absurdo da corrupção e até se a gente tiver uma boa gestão nós vamos ter menos corrupção e menos impunidade é preciso ânimo é preciso ânimo do coração de estudante que você tem e ânimo quer dizer é alma dentro da gente ter alma se dedicar como o nosso também querido mestre e líder Wallace Gissota Vieira transmitiu essa mensagem de tanto amor à profissão que também é o amor ao próximo é preciso entusiasmo entusiasmo radical da palavra quer dizer Deus dentro da gente e só se tem ânimo e só se tem entusiasmo quando a gente tem o coração de estudante o Wallace nos deu uma lição hoje na abertura sobre isso que nos convoca a pegar o bastão a você estudante pegar o bastão e na evolução das gerações que você vai assumir como responsável por novas lutas por novas conquistas essa evolução geracional avança é uma luta política sim não é política partidária ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político né o homem é um animal político o homem é um animal social dizia Aristóteles e dizia Platão nós saímos da caverna para chegarmos aonde chegamos através dessa capacidade de relacionamento e é através da política que é a interação entre o homem escolhendo o que é detestável e o que é preferível e o que deve fazer avançar o que é legal o que é ilegal e também a relação social que precisamos estabelecer portanto jovem estudante os ausentes nunca tem razão nunca aqueles que se omitem sempre tem culpa portanto compete a sua geração não cometer o erro que muita gente muitos dos nossos dirigentes ao longo desses 55 anos de nossa profissão cometeram erros ao não querer incluir abarcar o universo da profissão de seus diferentes campos é preciso trabalhar com o domínio da profissão a visão corporativista é aquela que leva que leva a ordem dos ofícios profissionais a você privilegiar apenas uma área profissional é preciso a área que eu digo apenas uma atividade profissional atividade profissional que eu quero dizer aí apenas a um tipo de formação é preciso considerar o domínio e o campo profissional aí sim a verdadeira área administrativa a verdadeira atividade administrativa que é composta por você estudante que precisa ser já é registrado no Conselho do Rio e que precisa ter assento ao nosso plenário é composta pelo técnico de administração de nível médio já formado no exercício da profissão de funções administrativas típicas de nível médio que são fundamentais para o exercício da nossa atividade profissional é composta por vocês tecnólogos das diferentes áreas de gestão que é o curso superior de curta duração e que foi um avanço importante na formação profissional no campo da administração é composta pelo bacharel de administração fonte e origem da nossa profissão fundamental como administrador não mais como técnico de administração e finalmente a nosso domínio a nossa área profissional é composta também pelo mestre e pelos doutores de administração eu me sinto muito motivado por isso porque nesses 50 anos de participação como registrado e também como estudante de administração a gente lutou por muitas dessas questões algumas dessas questões foram vencidas mas outras precisam ser vencidas no pacto de geração a gente vai passar o bastão daqui a pouco para vocês estudantes e vocês vão conduzir a nossa profissão a um outro momento e quando conduzirem vocês vão reeditar vão recuperar resgatar um lapso de geração muito forte daqueles que criaram a nossa profissão em 38 um DASP e que deram as condições objetivas para que o nosso país fosse durante 1930 até 1973 isso aí cabe depois uma outra explicação que não é o momento nós fôssemos o país que mais crescesse no mundo junto com o Japão de 73 para cá até o ano 2020 em esses 45 anos o Brasil tem crescido que nem rabo de cavalo a não ser num ou outro momento tivemos um crescimento sempre pífio por exemplo para ser reconhecido no governo Fernando Henrique com plano real que foi feito pelo presidente Itamar Franco e também no primeiro governo Lula diante disso o crescimento brasileiro comparado ao que nós crescemos entre 30 e 75 73 74 75 portanto foi um crescimento absolutamente atrasado porque o Brasil naquela época crescia com taxas semelhantes aos crescimentos aos crescimentos da China hoje muito obrigado passo o bastão para você estudante e você com a força da música de guardando no coração as questões que você vai conduzir a gente vamos embora vamos fazer as coisas não vamos esperar acontecer muito obrigado muito obrigado administrador Wagner Siqueira sempre muito emocionante né escutar suas palavras ao falar da profissão muito obrigada e lembrando mais uma vez que o certificado de participação neste evento será enviado para o e-mail que vocês usaram durante a inscrição o e-mail que vocês informaram na inscrição ao final do evento será enviado para esse endereço e para ministrar a palestra nova ótica de gestão de negócios pós pandemia transformação digital e seus impactos na sociedade mercado e na formação de gestores convidamos o administrador Popidima Amundu que é diretor da escola de negócios da Uni São José quem tiver perguntas ao administrador Kofi enviar no chat pois elas vão ser feitas ao final da sua apresentação seja bem-vindo Kofi muito obrigado Erika é um imenso prazer poder estar aqui com todos vocês gostaria muito de estar começando agradecendo ao presidente do C.R.A. nosso ilustre mestre Wallace ao nosso conselheiro federal Wagner aqui presente pela brilhante palestra que ele acabou de passar orientações naquilo que cabe a nós como professores e ao mesmo tempo como administradores e aos estudantes principalmente em fazer nesse momento tanto é que o presidente Wallace também tenha lembrado para todos nós o papel que a gente deve representar tanto na sociedade quanto no mercado aos meus amigos e colegas também o Antônio Andrade meus agradecimentos por estarmos sempre juntos né nos eventos eu Rafael que sempre realizou esses contatos e parcerias com as universidades meus parabéns pelo seu trabalho e principalmente por essa atividade que nós estamos desenvolvendo para a promoção da nossa profissão né que é importante para todos nós e como vocês podem ver então o tema que eu estou trazendo quando fui chamando para ministrar uma palestra para nossos estudantes registrados né a todos aqui presentes eu agradeço a presença de vocês pode sacrificar esse tempo justamente para nós ouvir nesse momento isso é muito importante inclusive é o que a gente deve fazer nos dias de hoje né procurar sempre se aprimorar e principalmente se aproximar cada vez mais da sua profissão eu ouvi aqueles que são detentores né da experiência da área mesmo que são os grandes aí ilustres mestres aí que acabaram dando esses conselhos para vocês mas aí então eu gostaria nesse momento de da nossa jornada aqui né completar com alguns conceitos aí que a gente gostaria talvez que a gente debatesse em conjunto né aos internautas aí vocês podem estar enviando as perguntas a Erika pode ao mesmo tempo colocar as perguntas se for o caso tá e aí a gente faz uma coisa super interativa e eu gostaria é que eu não sei se é possível né de estar compartilhando a minha tela aqui né eu gostaria de apresentar alguns slides que eu preparei rapidamente assim né pode ser acho que a Erika não está mais ouvindo o nome mas eu vou tentar aqui vou tentar aqui tá só tá apresentando a tela Kofi isso será que estão visualizando ainda não ainda não estamos visualizando não tá eu vou ver aqui porque e agora ainda não tá eu vou fazer o seguinte essa é a questão da tecnologia né coloca em apresentar a tela você achou esse ícone eu já isso já já achei é que eu botei em tela inteira só que eu tô no no Google e o que acontece ele eu mandei apresentar e deixa eu ver aqui só que o o material que eu tenho que apresentar está num outro portal no caso ele não faz esse compartilhamento junto como faz os outros não tá no momento eu vou tentar novamente aqui com certeza conseguir talvez a opção que seja é janela que eu tinha que compartilhar deixa eu ver aqui ah entendi eu vou tentar novamente aqui pra ver o que ele vai vir se você quiser enviar por e-mail a nossa equipe de TI apresenta pra você pode ser no caso eu posso até te mandar pro whatsapp aqui que já tá aqui pontinho agora apareceu você tá apresentando copia tá aparecendo mas aí eu tenho que ela pra aparecer tá aparecendo nova ótica não ainda não mas já estamos vendo o seu computador tá aberto tá aberto só que agora você tem que clicar onde tá a sua apresentação clica onde tá a sua apresentação é justamente é justamente isso que eu tô tentando fazer aqui o problema é que ele está numa outra janela aberta deixa eu te mandar aqui enquanto isso pra a gente ver tá aí um pdf aqui compartilhar eu vou te mandar aí você resolve isso aí pra mim a verdade é incompatibilidade do oi para sabe o que acontece na verdade é aquilo né a gente querendo usar mais e a tecnologia o apresenta eu não tô com material em powerpoint eu estou com ele em câmbio só que ele então ele para a apresentação eu vou eu vou fazer tá eu vou ah tá sei aí eu faço a escolha só que o então o canvas está em é o canvas ele está em uma outra janela no caso uma só que isso isso ele não não tem apresentar tela inteira isso e janela uma janela só que ele só abre tá tá bom eu voltei eu vou ter que abrir o canvas aqui para ele fazer isso compartilhar bom é sem perder o tempo porque a gente não pode perder o tempo mesmo é porque é a incompatibilidade entre o google e o da microsoft é isso que eu estou achando no caso porque o calma eu abri ele no no microsoft head no caso entendeu é isso que está acontecendo a incompatibilidade dois dois eu vou fazer o seguinte eu vou mandar para a erica isso me envia por favor já está aí no tua no teu whatsapp aí eu vou apresentar mostrar em pdf aí vai ficar mais tranquilo assim incompatibilidade ó eu teria que abrir porque ele não me não me dá essa opção de conseguir abrir no no abrir uma outra janela fora do google no caso posso posso fazer isso aqui agora posso fazer isso aqui pode fazer isso aqui por algum momento percebeu é que você recebeu ainda não chegou não recebi não confia você mandou pelo whatsapp ou pelo e-mail chegou confia acabou de chegar mandei pelo whatsapp isso mandei pelo whatsapp estou fazendo uma coisa aqui também é porque demorou a chegar mas já chegou sim já estou preparando aqui tá tá bom eu vou fazer uma coisa aqui também vou entrar no próprio canva por aqui também para ver se possível que eu jurava porque eles prometeram que já estava tudo você pode começar tá bom beleza então vou falando aqui enquanto isso é melhor eu vou cancelar aqui o compartilhamento tá bem pessoal vocês me desculpem aí são questões da tecnologia inclusive disso que a gente vai falar nesse momento né a questão da transformação da tecnologia que hoje é um problema que a gente percebe não somente comigo que isso acontece no caso e aí como o próprio tema né do debate aqui trata da nova ótica de gestão de negócios né pós pandemia obviamente tem muita gente que fala hoje do novo normal novo normal que todo mundo diz né mas o que será esse novo normal eu vou dizer para vocês que nada disso tudo é novo tudo aquilo já existia são questões cíclicas que a gente está vivendo nesse momento tratando-se de crises que a gente está vivendo pelo mundo inteiro e daí desculpa interrompê-lo oi desculpa interrompê-lo mas já está na tela eu estou vendo já eu estou vendo já tá quando for passar pode passar por favor tá bom pode já passar já pode passar a segunda a segunda tela já por favor bem então estou trazendo esse tema justamente pelo simples fato de que hoje a gente precisa analisar bem a situação pelas quais nós estamos passando né e não é um problema de hoje mas é apenas o que aconteceu é uma mudança de fatos nós já vivíamos né já acontecia bastante tempos atrás outras crises que a gente conheceu como crises econômicas né que sempre foram os mais conhecidos no mercado mesmo então que dessa vez a coisa reverteu-se que se tornou uma crise de vigilância sanitária que eu diria assim uma crise sanitária basicamente diferentemente das crises que o mundo viveu né esse tempo todo então grandes crises que a gente pode ver que abalaram então o mundo a crise é na grande recessão de 1999 no caso é em seguida nós tivemos a crise da dívida dos países latino-americanos em 1980 e em 1985 nós tivemos a bolha imobiliária e das ações no Japão inclusive o próprio Wagner estava destacando essas questões agora pouco né no caso na verdade quando o Wagner diz que em 1985 que começou então né a movimentação dos profissionais da área da área de administração justamente já estava começando dentro de uma crise né e aí então vocês podem ver essas mudanças que afetavam diretamente o mercado na crise de 99 de 29 vocês estão sabendo que a gente saiu de uma guerra mundial o PIB encolheu totalmente o PIB do mundo encolheu em 15% o que fez com que a produção industrial dos Estados Unidos encolheu 46% muitos países começaram a aplicar o que? o protecionismo do mercado daí então você vê né o comércio exterior praticamente se encolheu em todos os países era uma estratégia para sair dessa crise e aí então nós temos a crise de 1994 que é a crise dos mercados emergentes que é uma crise evidentemente asiático mesmo dos países asiáticos era justamente o fato de que a tendência que o Banco Mundial passou a mostrar para esses países que a gente chamava dos tigres asiáticos né que começaram a emergir então o capital quer dizer a renda per capita aumentou a tendência que pessoas começaram a consumir mas alguns começaram a investir em imobiliários achando que no futuro isso vai continuar se valorizando né é o fato contrário que aconteceu e daí então vocês podem imaginar tudo que pode ser as consequências disso daí pode passar Erika vamos lá e na sequência então nós entramos no novo milênio né no caso entramos no novo milênio já a primeira crise econômica que aconteceu também foi em 2008 foi a crise mundial do subprime né que é uma crise financeira também pelo mercado todo e aí então isso gerou uma falência de grandes bancos internacionais principalmente de origem americanas o que gerou uma desconfiança totalmente no mercado e isso vocês podem imaginar os atos que isso acarretou finalmente no mercado internacionalmente de uma forma global a gente pode pensar já na questão da confiança do mercado financeiro e aí as aplicações e outros aí que vocês podem já imaginar em 2020 nós entramos que ninguém esperava entramos na crise da coronavírus é do covid-19 aí então vocês podem imaginar justamente muitos de vocês aqui nesse momento muitos de vocês eu digo estudantes né alguns não vivenciaram ainda nenhuma dessas crises realmente e a crise de 2020 essa crise que nós estamos vivendo nesse momento realmente é uma crise que abalou o mundo inteiro que ninguém esperava uma coisa dessa possa chegar a confinar as pessoas dentro de casa né a parar todas as atividades econômicas do mercado vários mercados principalmente o mercado turístico foi o primeiro então você imagina a movimentação financeira desse mercado de milhares de gente que viajavam pelo mundo inteiro e de repente tinha que parar né as companhias aéreas deixaram de voar e era isso o foco do negócio deles né levava as pessoas na maior segurança possível em todos os lugares do mundo e daí então vocês podem imaginar os comércios fecharam as portas isso quer dizer o que? o comércio físico praticamente não existiu mais durante esses seis meses e as pessoas precisavam ainda fazer se alimentar né digamos dentro de casa e porém o que aconteceu então no caso o que a gente pode ver aqui que vê a importância da transformação digital todas as empresas embalaram-se dentro dessa transformação digital inclusive esse evento que nós estamos fazendo nesse instante costumava ser presencial em que as pessoas pudessem se abraçar conhecer pessoalmente o Varg né o Wallace né todos ali envolvidos nesse caso é um ambiente social que acolhia as pessoas isso é muito importante essa conexão física que se tinha antigamente né e aí de repente tudo parou no caso e daí a tecnologia tomou um espaço muito grande na vida de todos nós todos aqueles que antigamente nem sequer se aproximavam de tecnologia ao fugir da tecnologia tiveram que se adaptar finalmente ao uso dessas tecnologias inclusive vocês estudantes nesse momento né as aulas que eram presenciais passaram finalmente a serem aulas remotas com o uso de tecnologias remotas né que permitiu que nesse instante mesmo eu pudesse estar falando com vocês e aí vem a pergunta né o que virá depois disso tudo ninguém sabe ninguém sabe porque todo mundo já se adaptou praticamente isso quer dizer que milhões de coisas e em relação a mudanças né tanto de comportamento das pessoas né quanto de tecnologia coisas que a gente esperava chegar daqui a 10 anos 20 anos tudo se anticipou nesse ano você imagina que pode ser inventado que não foi ainda nesse caso né aí nesse seria a primeira viagem na lua talvez né que a gente não fez ainda essa viagem turística né nesse caso mas aí então você tem que pensar nessa mudança que gera às vezes um medo das pessoas né o que virá depois ninguém sabe quando ninguém sabe também onde estará você é isso que é a pergunta que você tem que fazer nesse momento né onde estará você nas próximas né mudanças que ocorrerão nesse caso então a mudança é hoje já o futuro já aconteceu tinha vários livros aí né que tratavam o futuro mas ninguém conseguia prever o futuro de maneira alguma mas se imaginava que o futuro é como será o planeta como serão as pessoas isso tudo vocês podem ler até viagem do futuro né e aí o futuro realmente era uma ficção que a gente via nos filmes e ficava imaginando caramba isso daqui é possível mesmo isso acontecer é uma realidade mesmo a realidade quer dizer aquilo que era ficção já se tornou realidade nessa pandemia já no caso e aí então isso passou a mudar o comportamento das pessoas é por favor a próxima e aí isso passou a mudar o comportamento das pessoas e a gente tem que se perguntar nesse momento como você vê o mundo dos negócios e aí muitos dizem olha tudo bem é o mundo vulga não é a pandemia que trouxe esse mundo vulga não a gente já vivia nesse mundo vulga não é de hoje é um mundo de volatilidade nada de estabilidade nesse caso você não sabia o que pode acontecer mas a empresa precisa sempre estar no controle da situação no caso então tudo tem que mudar o comportamento a forma de desenvolver os processos dentro da organização a forma de se obter os resultados é as pessoas que colaboram para a alcança desses resultados são obrigadas a adquirir novas novas competências novas habilidades hoje é se vocês perceberam praticamente tudo se incorpora pela pelo meio digital pelo meio da tecnologia então o mundo se tornou incerto complexo e ambíguio para todo mundo e aí você tem que ver nesse caso então em que lugar você se situa certo para onde você vai como você está controlando a sua jornada as suas experiências no mercado isso é muito importante nesse momento como estudante e principalmente como profissional da área de administração porque é a única profissão que eu vejo assim não é que eu sou administrador não é a única profissão que vai sobrar no mundo pelo que está acontecendo hoje tá o Wagner diz ali né que na verdade não existe um país pobre né são países administradas nesse caso e aí nossos recursos mesmo assim que a tecnologia venha tomando espaço dentro do mercado tornando todos os processos automação de processos hoje para atingir os melhores resultados tudo bem mas a máquina a tecnologia nunca terá a empatia que tem o ser humano então tudo que vai faltar seria aquilo que a máquina não consegue desenvolver que é a empatia máquina não tem sentimentos certo a máquina é o robô apenas ele é programado por um ser humano no dia que a máquina passar a ter esse poder de controlar a nossa mente totalmente né como alguns dizem ah cofi talvez você não entende bem mas a máquina já está controlando sua mente não totalmente a máquina pode falar mas não é exatamente aquilo que eu penso nesse momento aquilo que eu sinto nesse momento jamais a máquina fará isso nesse caso né vamos ao próximo Érica por favor Érica há quanto tempo que eu tenho eu posso ir até o final nesse caso é isso programando tudo bem ok bom tá aí que vem uma pergunta né pra todos nós nesse momento reflita sobre isso é uma reflexão é uma provocação que eu estou fazendo aqui né eu comecei a tomar o jeito do nosso mestre doutor Wagner né eu admiro muito o jeito dele é dessa provocação eu sou um discípulo dele nesse momento né então eu estou querendo fazer essa provocação mas eu vou aprender a chegar ao seu nível num certo momento tá admiro muito sua inteligência isso é muito importante mesmo é você é uma inspiração pra mim a sua maneira de falar de convencimento isso daí é muito importante é isso que a gente tem que ser hoje em dia você é uma inspiração eu estou falando seriamente pra você tá e aí vem a questão né o que como você vê o futuro né e aí eu vou trazer esse autor poeta francês né Vitor Hugo eu lembro quando eu era criança estudava ainda a gente tinha que memorizar os poemas né desses famosos autores eu Vitor Hugo né no caso aqui no terra e aí eu fui pesquisando aí eu encontrei uma coisa ele diz o seguinte o futuro tem muitos nomes né para os fracos é o inancansável para os temerosos é o desconhecido e para os valentes é a oportunidade então faça seu caminho veja como será seu futuro se você nesse caso quer se considerar um fracassado e aí então vê que pode ser que você nunca vai alcançar o futuro nesse caso né você tem moroso ah tudo bem tô duvidando vou buscar saber o que que é mas aí os valentes é isso que nós os administradores somos é transformar aquilo que ameaça em oportunidade para nós né então o futuro não chegou ainda mas todos nós estamos pensando estamos planejando esse futuro nesse caso e vamos se preparar para o que virá nos próximos anos aí de crise ou o que que seja e todas as vezes é é é é já pode passar e todas as vezes que tem uma crise quem é chamado primeiro para resolver as crises né é o administrador gente tá o administrador administrador porque é aquela aquele profissional que tem domínio praticamente de tudo praticamente né ele tem que planejar ele tem que analisar situações né ele tem que buscar é como nesse caso então superar e aí então ele desenvolve estratégias isso tudo mas a máquina é que vai ser programado depois tem que passar sempre pelo ser uma ano e nem caso então a transformação digital que vem no meio disso tudo aí vocês vão me dizer mas quando a gente fala em transformação digital hoje de que se trata e aí vem a questão da computação em nuvens né eu me lembro com certeza é eu não vou provocar o Wagner aqui né mas Wagner você se lembra ainda quando você teve seu primeiro contato com o computador qual era o disquete que você tinha no qual você tinha que somar os arquivos você lembra da capacidade de memória desse disquete ou confia muito pior eu sou do tempo da máquina MacB que era um negócio que tinha um fio até hoje eu tenho dificuldade de mexer nessas coisas por isso você suspendia as diversas era o máquina MacB ainda então é bem anterior ao primeiro dia Muitos que nós estamos ouvindo nesse momento não tiveram essa oportunidade de saber o que era um disquete onde a gente solvava os arquivos memória capacidade de memória era 12 megabytes 12 12 certo hoje vai imaginar onde é que você vai poder salvar um arquivo numa num pendrive hoje nem se fala mais de pendrive era CD também não se fala mais disso hoje tudo que se faz é nas nuvens nas nuvens nesse instante eu poderia ter feito melhor para evitar esse problema com o time na entrada era simplesmente eu ter compartilhado meu arquivo nas nuvens com a Erica sem problema sem necessidade de estar mandando pelo WhatsApp aquela coisa toda no caso então então a gente tem tudo isso e aí tem a internet das coisas aí que vem outra coisa dentro das casas hoje tudo se torna inteligente casas inteligentes onde você pode ficar sentado no seu sofá e abrir sua geladeira mas aí você tem que ir até a geladeira para pegar o que você desejar pegar dentro dessa geladeira e a sua geladeira está conectada a um sistema de chip e o supermercado sabe já o que você tem frequência ao costume de consumir e ele abastece automaticamente enquanto você não estiver em casa mas esse formato de casas ainda não temos no Brasil espero que logo logo a gente consiga ter em que você nem precisa ir ao supermercado para fazer as compras mas já até é possível a gente fazer as compras eletrônicas mas abastecer sua geladeira já é realidade nos países desenvolvidos na Europa principalmente nos Estados Unidos no Japão onde você não precisa em nenhum momento nem fazer compras online basta você preencher uma ficha daquilo que você tem costume e aí sua cesta básica chega abastece tudo você está chega em casa você quer tomar banho quente não sei o que a chuveiro você aperta muito quer dizer tudo praticamente inteligente dentro da sua casa casas inteligentes smart home que a gente está chamando hoje um dia aí vem aquela história de big data é o pior de tudo são milhões de informações que a gente precisa hoje analisar para tomar uma simples decisão uma simples decisão e aí é que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis nesse caso você tem um mar de informações e você tem que tomar essas decisões dentro de um prazo rápido e você é obrigado então a analisar aquilo tudo aí vem o omnichannel no caso hoje você quer fazer suas transações financeiras ou o que for você não precisa entrar num banco uma agência bancária onde o gerente vai ficar ainda fazendo aquela manipulação apliquem não sei o que apliquem não sei o que você não precisa né a não ser que você precisa tomar um empréstimo até estar disponível na sua conta no caso então tudo isso hoje a tecnologia está permitindo e aí vem a questão da inteligência artificial inteligência artificial isso a gente já está vivendo isso tá e aí o que que isso tudo acarretou na automação dos processos dentro das organizações é o que a próxima falou a automação e aí então o que acontece essa automação a gente precisa então entender o que que é o futuro o que que ele apresenta nesse momento pra nós né que são desafios para as empresas enfrentarem hoje é a transformação digital que é a maior e a a crise da pandemia mostrou isso pra nós milhares de empresas fecharam suas portas porque não estavam se adaptando a esse modelo novo de gestão que é a automação tudo digital no caso né então resumindo a gente considera então nesse caso que a transformação digital é o uso de tecnologias Diego você está com sua câmera ligada obrigado obrigado Diego né então a transformação digital é o uso de tecnologias para repensar e refazer processos de uma empresa com o propósito de torná-los mais eficientes e eficazes então qual é o propósito da empresa em se transformar numa empresa digital hoje é justamente para se adequar às novas normas no mercado então usar a tecnologia não é apenas é para replicar um serviço num formato digital não é isso não é o fato de que ah tudo bem eu posso consigo replicar tal atividade não é transformar o serviço em algo muito melhor isso quer dizer o que? você está envolvido com a inovação também é que você pode passar o próximo e aí que você tem que pensar naquilo que tem que ser o melhor para seus clientes então você tem que viver e sentir a dor dos seus clientes nesse caso né e mesmo assim que você esteja usando a tecnologia que você tenha transformado transformando seus processos em automação será sempre necessário que haja as pessoas interagindo porque elas que vão garantir essa conexão então para ser sincero mesmo é que a transformação digital é uma mudança profunda no negócio na organização das atividades e nas competências das pessoas e aí então que vem a questão da formação do gestor você aí né você tem que pensar é o seguinte se formar hoje não se trata apenas de pegar um diploma um certificado e tirar sua carteira fazer seu registro não se trata apenas disso mas se trata além disso será necessário que você tenha adquirido durante os quatro anos de formação ou dois anos de formação caso você for tecnólogo certo é preciso ou você esteja nos cursos técnicos também será preciso que você adquira competências habilidades que você tenha atitudes né aquilo que a gente chama de chá eu geralmente eu falo com meus alunos e veja bem quando eu estou em sala você entrando na minha sala é como se você fosse convidado é a tomar chá comigo é aí que eu digo aos alunos olha tomar chá não quer dizer o chá tradicional que a gente toma é você naquele momento que você estiver ali num processo de construção do conhecimento que você possa construir junto o conhecimento mas baseando-se em competências habilidades e atitudes que vão mudar seu comportamento para a formação da profissão que você escolheu de ser administrador muitos geralmente dizem assim ah, por que você escolheu a administração é porque eu não gosto de matemática eu não gosto de de finanças eu não gosto de nada disso aí eu falo meu amigo você está no lugar errado então né não é não porque é o que o administrador mais faz é tudo isso você é obrigado a entender de matemática você é obrigado a entender de literatura também você tem que ler bastante ter conhecimento de fatos de conceitos e além disso ainda saber analisar é isso que a matemática vai trazer para você fazer que aí você vai poder analisar os dados para que você possa tomar decisões então é uma disrupção que a gente está vivendo hoje na prática porque ele atinge certo não somente a transformação digital provoca né esse uso da tecnologia mas antes de tudo ela forma é a forma que as pessoas pensam então a forma que você pensa tem que ser rápido não não é para que seja rápido tem que ser ágil aí vão me dizer mas você está falando a mesma coisa não é a mesma coisa aí eu vou lhe dizer logo ser rápido não é necessariamente ser ágil ser ágil não é necessariamente ser rápido por que isso eu vou lhe explicar ser ágil é você evitar de fazer evitar o desperdício de fazer mais do que o necessário é isso que vai me tornar rápido a consequência da agilidade é a rapidez mas ainda além da rapidez é que você não terá retrabalho porque você pensou no desperdício de fazer mais do que o necessário nesse caso então você entrega rápido seus projetos e hoje nós vivemos num mundo em que o administrador está submetido a pressões do tempo do tempo no sentido de que você tem que entregar entrega 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 todo momento você tem que entregar o que resultados projetos e tudo isso está dentro do cronogramas que você tem que respeitar a data de entrega cada minuto que você perde na entrega são milhares que são desperdiçados nesse caso para a empresa e aí você vê nossa profissão de administrador nos torna ainda mais complexo na forma que a gente resolve as coisas então você tem que ter uma maneira de pensar melhor de raciocinar rapidamente vamos lá o próximo por favor Érica e esses fatores todos aí são fundamentais o que esperar em torno do trabalho no futuro esta é a pergunta que hoje todos devem se fazer o que eu devo esperar do trabalho no futuro praticamente todas as profissões tem ocupações que podem ser automatizadas certo ok e a diminuição também é certo que nós temos processos que são automatizadas é justamente com ajuda da tecnologia vocês sabem bem disso mas quem pensa de que o fato de você automatizar o processo já é suficiente não não é isso não então nessa realidade é preciso enxergar os robôs como assistentes dos seres humanos nos processos de tomada de decisões apenas eles são apenas assistentes quer dizer a tecnologia simplesmente vai facilitar apenas aquilo que você tem que fazer mas quem tem que analisar as informações quem tem que programar essas informações que vão entrar dentro do processo é você o administrador é você o detentor de conhecimento de competências vamos passar então seja o que for você precisa ser parceiro da máquina isso quer dizer que você tem que dominar essas ferramentas da tecnologia você tem que dominá-las não tenha medo não vá ao encontro da tecnologia nesse momento isso vai te ajudar muito ah isso daqui eu não domino uma cena que eu tenho visto recentemente na rua é você anda na rua você vê todo mundo fica de celular eu estava vendo um senhor recentemente que queria basicamente a idade do meu pai e aí observando ele mexendo no celular dele e aí eu falei meu Deus eu fico imaginando meu pai hoje não está vivo nem minha mãe aí eu fico imaginando assim caramba imagina meu pai ainda vivo como ele poderia lidar com o celular porque telefone fixo hoje ninguém usa mais certo telefone fixo você tem aquela coisa que você sempre ó se você não sabe usar você pelo menos alguém vai te ligar e tranquilo então você tem que dominar a ferramenta todo mundo até que pessoas que nunca se aproximaram da tecnologia foram obrigadas hoje nem então a fazerem isso todo mundo fazendo compras online certo meu pai não sabia ler como que ele ia fazer compras online certo mas aí então como que isso poderia estar acontecendo e aí então vocês estão vendo que nessa geração toda nossa a tecnologia entrou para valer e nós administradores precisamos na nossa formação entender que é importante nas competências habilidades que a gente precisa adquirir o domínio do uso das ferramentas tecnológicas hoje vai fazer parte disso certo então embora a automação seja vista como elemento fundamental para as empresas cujas funções tenha tarefas bastante repetitivas uma grande quer dizer um grande volume de dados para analisar ainda existem muitas áreas em que a interação humana é crucial tá porque não seria apenas máquina que vai resolver as coisas né então a inteligência emocional do ser humano não pode ser descartada já que é preciso interpretar e ligar com as informações coletadas certo próxima é então eu vou seguindo depois a gente vai abrir as perguntas no caso olha no salvamento do arquivo acabou que o que sumiu desse ponto aí inicial tá que a questão é quais as tendências para o trabalho nos próximos anos né e aí então que tá nós já estamos vivenciando os próximos anos então aqueles que dizem que é um novo normal eu não entendo nada de novidade que é tudo que a gente tá fazendo hoje até o cinema em drive show que ele isso existia é assim que o cinema nasceu certo isso não é novo bom na minha interpretação que eu tô dizendo tá você nesse caso então a gente tá vivendo um ciclo certo as coisas se repitam no ciclo as crises se repitam nos ciclos então é um ciclo e aí os futuristas aí que temos vão dizendo pra vocês já sabemos que pode ser o próximo ano os próximos anos o que pode acontecer isso no momento eu juro pra vocês que eu não sei que vai acontecer mas eu tenho que me preparar pra isso acontecer então o ambiente remoto o home office produtivo já é realidade pra todos nós então o administrador vai ter que entender e aceitar que seus colaboradores podem trabalhar e serem produtivos também em home office no caso agora você tem que saber como controlar administrar seu tempo as tarefas que você precisa desenvolver nesse caso e portanto então é importante que você na sua formação você tenha entendimento desses instrumentos que vão permitir que você possa entender isso e aí você tem que se formar constantemente hoje todas as empresas estão adaptando o conhecimento por meio da educação à distância porque dá maior capacidade de formação de milhares de pessoas ao mesmo tempo acessibilidade e quando é incorporado dentro de uma empresa ainda o que acontece você tem uma economia de custos milhões de coisas que se faziam em que viagens de negócios que se falava no caso alguém para você fechar um contrato de negócio com alguém de São Paulo ou na China você tinha que viajar até a China hoje você não precisa mais disso não basta você ligar você está em home office ele ou onde quiser vocês estão se falando fecha um contrato e tudo que pode ser no caso então a capacidade de autogestão será fundamental para todos nós a estabilidade via rede de contatos muitos de vocês ali ainda não tem redes de contatos quais são as redes de contatos nós temos várias são redes sociais hoje então você tem que fazer esses contatos isso é importante no caso e o CRA permite isso eu juro para vocês que aqueles que ainda aqueles que fizeram seus registros recentemente de estudantes explorem isso porque é o que você tem de rede de contatos o CRA o presidente Wallace apresentou aqui vários projetos que estão sendo desenvolvidos pelo CRA para facilitar e criar oportunidade de visibilidade para os profissionais da área então você que tem que explorar isso ah mas eu estou aqui não sei o que eu já ouvi até profissionais aí reclamando ah mas não sei o que alguma vez você entrou no portal do CRA tá o que que você procurou e não encontrou você entrou em contato com alguém do CRA o que que você procurou fazer e não encontrou então essa conexão é muito importante essa conexão é muito importante porque o CRA hoje faz a conexão entre o mercado e seus profissionais colocando as pessoas nos devidos lugares várias vezes o CRA já caçou né concursos aí em que estava admitindo qualquer um no lugar de profissionais da área de administração isso aconteceu então esse é o papel do CRA que vocês tem que estar em conexão diretamente e assistirem os eventos que estão acontecendo vocês vão conhecer pessoas nesse caso vão conhecer empresas ter vagas que estão abertas é aliás oferece ainda cursos de graça tanto para a comunidade para todas as categorias tanto para estudante para parentes de estudante é qualquer coisa que você precisar você encontraria então trabalhar por um propósito é isso que vai ser o motivo no futuro porque muitas empresas hoje estão procurando com seus profissionais porque o salário que era antigamente mais atrativo hoje não é mais o salário ninguém está trabalhando mais pelo salário não eu estou na empresa porque tudo bem eu estou aprendendo não é pelo salário que eu estou aqui e aí já se tornou uma grande preocupação também para as empresas mas como isso vai acontecer para você ser valorizado é importante que você desenvolva competências habilidades e atitudes que possam agregar valor à empresa na qual você for trabalhar isso é muito importante nesse momento então enquanto você estiver aí investindo você tem que aproveitar essas oportunidades todas e a sua conexão com o CRA é fundamental é fundamental para você poder ter todas essas janelas de oportunidade que estão sendo oferecidas para você nesse momento ok? Então vamos avançar por favor então são questões aí que a gente precisa necessariamente entender que as tendências hoje do trabalho exigem de nós competências habilidades e ao mesmo tempo a gente tem que fazer o máximo para que a gente possa nós mesmo se valorizar pode avançar Érica Então já estamos chegando praticamente ao final no caso e como se preparar para essas tendências que eu estava falando é a inteligência emocional você tem que desenvolver a sua inteligência emocional o que é isso? É a capacidade de colocar-se no lugar do outro certo? É a empatia a máquina não tem empatia certo? Já tem robôs aí que estão brigando em casa com crianças tem cenas assim são reais os que pensam que o robô pode cuidar da criança enquanto está trabalhando não sei o que isso não pode acontecer porque o ser humano é um então a gente precisa dominar essas habilidades saber desenvolver a sua inteligência emocional o pensamento crítico isso é importante porque isso nos permite hoje em analisar dados informações que a gente está recebendo então não adianta você ficar engolindo qualquer coisa não você tem que analisar criticamente porque aquilo é viável e o outro não é você tem que realmente se colocar numa posição com os argumentos certo? de convencimento é isso que eu admiro no no Wagner eu estou eu estou aprendendo isso daí com ele o cara quer dizer ele me impressiona quando fala entendeu o poder de convencimento dele é tão alto que você não tem argumento para contrariar às vezes o busco mas aí você vê ele tem razão está justificado porque ele já traz o elemento para você o Wagner ele é um certo ser humano cartesiano ao mesmo tempo entendeu? ele faz isso esse cara ele faz isso ele enxerga as coisas que os outros não enxergam e traz ao mesmo tempo a prova ele antecipa é um visionário de mercado esse cara né? mas eu eu confesso que realmente deixe ou assistir as suas primeiras palestras e o estudo ou realmente eu falei esse cara bom, tudo bem não é que eu estou puxando sabe não as pessoas vão dizer ah, mas é não, não é isso não é você entender isso daí é isso que nós administradores precisamos ser hoje o poder de convencimento porque você vai sempre lidar com pessoas que vão buscar entender aquilo que você diz e ao mesmo tempo você comprovar isso e para isso então você tem que desenvolver a argumentação isso é fundamental então a colaboração virtual né? então cada dia mais será propício trabalhar de maneira produtiva e engajada independentemente da plataforma você tem que se engajar naquilo que você faz porque hoje o salário não é mais motivo para a gente trabalhar certo? mas são os valores que você carrega em você né? como eu estou dizendo Wagner é um é eu me inspiro no Wagner nesse momento porque ele tem certas características certas competências que eu desejo ter igual a ele para que eu possa fazer né? determinadas coisas lidar com pessoas ao mesmo tempo é isso que é muito importante que a gente precisa fazer então esse poder de argumentação então você tem que cultivar isso não é de um dia para o outro não que se faz você tem que cultivar isso isso foi desenvolvido ao longo dos anos e é isso que a gente tem que fazer dentro de sala de aula não é você sentar em sala de aula o professor falando e quando ele não fala você não anota nada também e quando ele fala você não anota anota nada e quando é para você perguntar você não tem nada para perguntar ah me dá aí a prova vou fazer a prova e acabou a prova vai significar o que para você? a prova tudo bem pode passar na prova mas a peneira está lá no mercado vamos ver o que você é capaz de fazer então é isso que a gente tem que desenvolver como estudante durante quatro anos dois anos que você passa estudando você tem que cultivar essas competências e habilidades porque o mercado exige isso hoje a gente fala o mercado está mais para negócios digitais está mais para negócios digitais e se está mais para negócios digitais nós precisamos se adaptar também na nossa maneira de pensar de argumentar e aí então nós precisamos analisar sempre dados negociar o poder de negociação tem que partir do seu poder de argumentação do seu poder de convencimento tá então exemplos que vocês precisam seguir aí é muito importante mesmo tá certo gente vamos na próxima já estamos finalizando mesmo tá e aí então como a transformação digital impacta o mercado hoje né mudança no comportamento do consumidor que cada vez mais está sendo exigente exigente tá então você tem que convencê-lo sempre tempo todo você tem que convencer seu cliente seja lá uma pessoa física seja lá uma pessoa jurídica você tem que convencer você tem que negociar certo então há uma grande necessidade de você investir né sempre na inovação não é somente a empresa que tem que investir colocando novas máquinas tecnologias a sua disposição você tem que aprender também a dominar essas ferramentas você tem que buscar conhecimento então trabalhar realmente a cultura da empresa hoje é fundamental vamos passar a Erika já estou esgotando já o meu tempo e agradeço a vocês muito obrigado por me assistirem agora podemos partir para o debate tá bom gente muito obrigado muito obrigada professor Kofi pela sua palestra pelas suas explicações bom nós recebemos obrigado obrigado a você recebemos aqui algumas perguntas né mas antes de iniciar as perguntas temos perguntas para o presidente Wallace para o administrador Wagner para o próprio Kofi nós gostaríamos de registrar a presença do vice-presidente de educação estudos e pesquisas do TRRJ administrador Antônio Andrade bom começando as nossas perguntas nós tivemos vários questionamentos a respeito da questão do estágio né muitos alunos muitos estudantes preocupados com isso né por isso eu trouxe esse questionamento para o Wallace para o Wagner porque eles estão questionando como pode ser essa relação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro com a questão do estágio né além do ADM Empregos questionando se existe uma fiscalização por parte do CRA e principalmente querendo dicas né de como conseguir esse estágio já que a capacitação está cada vez sendo pedida cada vez mais pedida mas a remuneração não acompanha então eu queria ouvir o Wagner e o Wallace sobre essa questão do estágio para tirar dúvidas dos nossos estudantes bom o o o o não é um empregado então ele não tem relação de emprego ainda com as empresas e nesse nesse sentido é eu entendo que nós nós ainda não conseguimos avançar para fiscalizar, fazer a fiscalização do estágio, até porque tem que ter um supervisor, eu não sei até que ponto se a fiscalização do estágio diminui, a gente concorre para ver o espaço do estagiário, porque é como se houvesse um tratamento, como se empregado fosse. Pode haver esse tipo de concorrência perversa, negativa, que é a fiscalização do exercício do estágio. Nem todas as empresas têm o administrador para fazer essa fiscalização. Do ponto de vista do próprio CRA, em se falando do estágio interno, não há problema. A gente tem um quantitativo aprovado, do quadro de pessoal, e tem um terceiro partido no meio, que é uma daquelas empresas, não vou citar nome, porque tem várias daquelas empresas, que é o interface entre o estágio e a instituição que pretende ter estagiário. Eu não sei se eu fico por aqui, mas me permito a convidar os demais conferencistas, você já citou Wagner, ou Andrade, que está aí nos ouvindo, para participar dessa pergunta. Essa é a minha visão. Até onde, ao fiscalizar, eu desencorajo a empresa chamar o estagiário. Wagner, Kofi, Andrade, convite do presidente Wallace. Fala, fala Andrade, fala... Andrade é o vice-presidente de educação, né? E tem o Rafael também, que é da academia. Deixa eu dizer uma coisa, então, veja bem. A nossa legislação, como eu disse, não abarca a ação direta no processo de educação. O conselho não é uma instituição, a gente entra em educação sob o ponto de vista político, mas a nossa legislação, como eu disse, até o magistério foi excluído, né? O professor de ser registrado no conselho, a mesma situação se dá em relação ao estagiário. Nós não temos ação direta, nós temos que ter uma ação política institucional nisso, política no sentido de agir para que, e fazemos isso, né? Política, que eu quero dizer, não é briga, não é brigar com as instituições de ensino, não, ao contrário, nós temos uma relação com as instituições de ensino, hoje, excelente, né? E que profecia as possibilidades do avanço da profissão. A mesma coisa se dá em relação aos estágios dos profissionais que estão estudando. Agora, isso não é só no questão da administração que bate, não. Eu me lembro agora, no momento, em que há dois estágios que são realmente fundamentais, que são importantes, porque eles são abrigados pela legislação. Um é o estágio do direito, quer dizer, o estagiário de direito é obrigatoriamente registrado no conselho da OAB e ele tem uma supervisão direta com exercício objetivo com isso, que complementa bastante a formulação do estágio. A outra é a área de medicina, que se dá também de forma bastante objetiva em relação ao estagiário, não só o estagiário, aquele estudante que está exercendo já nos hospitais, clínicas, etc., que está estudando, mas aquele também, que também se formou e que faz a residência médica para especialização, que funciona como uma maneira de um estagiário já formado. As demais profissões todas sofrem dessas dificuldades. Até a enfermagem tem tido esse problema. Portanto, é uma questão que o colega coloca de forma muito importante, mas que não está resolvida. Eu diria até que piorou. O Brasil até já foi melhor em relação a isso. No campo da administração, os estágios tinham acompanhamento profissional, relatório, teve operações importantes. A gente deve louvar, o Wallace quis evitar aquelas duas instituições, mas há duas instituições que façam essa interação muito bem. Vou omitir a irreverência, desculpe, presidente, que é o CIE, o Centro de Integração Escola Estudantes. Eu sou, inclusive, membro do Conselho de Administração. A gente vive essa problemática permanente lá. Outro também importante e tem um papel relevante em relação à questão do estágio é o Mudes também, que também tem essa. Há outras instituições, mas estou lembrando duas para efetivamente homenagear todas. Mas, apesar desses esforços, há muitos anos do CIE e do Mudes, por exemplo, de outras organizações similares em todo o Brasil, nós temos perdido qualidade no estágio. Por quê? Porque o estágio virou mão de obra barata. Quer dizer, o que acontece? Ao invés da empresa colocar um colega de administração efetivamente fazendo um estágio em que ele vai incorporar processo de aprendizagem, ele acaba colocando aquele colega ganhando pouco, ganhando mal, sem nenhumas relações mais objetivas com a empresa e como mão de obra barata. Portanto, acho que foi mais... Isso tem funcionado muitas vezes como uma burla no sentido do processo de ensino. Cofi convive com isso o tempo todo. O nosso professor querido, mestre também, o Cofi me fez algumas referências a mim, que eu estou até envergonhado. Quisera a Deus, Cofi, tudo que você falou fosse verdade. Viu, Cofi? Mas temos também o nosso Andrade, que é o nosso vice-presidente de educação, que também convive com isso diretamente como professores, etc. Agora, eu acho que muitas vezes, eu estou falando no geral, há muitas exceções, é verdade, mas eu acho que se usa muito como uma esperteza de fugir do rigorismo das relações de trabalho, fazendo com que o estagiário seja mão de obra barata. Significa que essa é uma luta política nossa, dos conselhos, é uma luta política associada às instituições de ensino e a luta também política com a representação dos estudantes e estudantes em geral. Falando no caso de administração, não, mas eu excepcionalizo apenas, hoje, bem, os médicos e os advogados. Muito obrigada, Wagner. Andrade, você gostaria de falar alguma coisa sobre o assunto? O Wagner já falou tudo, né? Existem dois tipos de estágio, o estágio obrigatório e o estágio normal, né? O estágio que não é obrigatório. No caso do estágio obrigatório, existe uma interferência direta do curso, da instituição e através da instituição pode haver uma cobrança para melhor desenvolvimento do estágio no campo profissional, seja ele feito através de um acompanhamento do profissional dentro da instituição e de professor dentro da instituição de ensino. Então, cabe aí também ao próprio estudante, ao próprio estudante e estagiário, fazer uma cobrança na instituição relacionada a isso, em que muitas vezes o professor, o professor ligado ao estágio não atua ou atua de uma maneira a mais para cumprir a disciplina e dentro da instituição, da instituição profissional, da empresa, também o supervisor não atua de maneira direta no campo da supervisão. Já no estágio, que é o estágio remunerado, né? Esse aí já é uma condição de que nem instituição de ensino, nem o próprio C.R.A. podem estar fazendo nada, né? Porque não existe nada a respeito. Mas eu acho que é interessante, a partir dessa colocação, nós, assim que a pandemia acabar, né? Nós entrarmos em contato com a Fundação Moods, entrarmos em contato com o CIEE, entrarmos em contato com outras instituições também, no sentido de verificarmos e avaliarmos se nós podemos fazer alguma coisa e como nós podemos fazer algo para melhorar o nível dos estágios nas organizações e diretamente para os nossos estudantes registrados. Realmente era isso. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Andrade. Obrigada, Andrade. Muito obrigada. Bom, agora uma pergunta para o professor Kofi. Kofi, a pergunta do Diego é quais foram as principais diferenças da primeira crise em 2008 para hoje, 2020? É a pergunta dele, que foi o início e o fim da sua apresentação. Por favor, Kofi. Certo. É o seguinte, né? A diferença entre a crise de 2008 e a crise de 2020, né? São duas crises que realmente não têm uma semelhança totalmente. São todas as duas totalmente diferentes. A crise de 2008 foi uma crise financeira, certo? E a crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise que provocou como efeito a crise financeira também, ao mesmo tempo. Mas é partindo de uma crise sanitária, que é de saúde pública, né? E aí, então, todas as empresas tiveram a obrigação de fechar suas portas em todos os países em que a gente ficou em confinamento, os clientes que não puderem mais frequentar as lojas, no caso, as lojas físicas, se tornaram lojas, nesse caso, então, virtuais, no caso. Então, totalmente, a tecnologia que nos permitiu sobreviver nessa crise. Você imagina se a gente tivesse, numa década anterior, digamos, década de 90, por aí, até que década de 90 já tínhamos, mais ou menos, né? Essa conexão. Não tinha ainda o Facebook, não tinha ainda aquela coisa, o comércio eletrônico estava surgindo naquela época, né? No caso. Então, um pouquinho anterior, digamos que fosse em 80, por exemplo, que esse daqui tivesse acontecido. Bom, outras crises sanitárias tinham acontecido também, né? A gripe espanhola, mas não teve o mesmo impacto que nós tivemos nesse momento. Porque essa crise de 2020 foi uma crise mundial, mas também a crise de 2008 foi uma crise mundial também, financeiramente, em que várias empresas, o mercado financeiro teve uma evolução, principalmente devido à desvalorização de moedas, principalmente no Brasil nós tivemos isso também, o dólar, perdão, o real, quando começou em 94, o real que parava o dólar, no caso. E aí, em 99, fomos obrigados a desvalorizar o real. Nós chegamos a 2008, o real, novamente, foi, nesse caso, eu quero até convidar o Wagner para debater um pouquinho mais disso daí, porque eu sei muito bem que ele trata também dessas questões aí, né? Mas aí, então, essa é a diferença que eu colocaria, né? No caso, 2020 é uma crise de saúde pública que provocou, finalmente, uma crise financeira de desemprego no mercado devido a esse isolamento. E a solução foi o uso da tecnologia, que, senão, seria pior ainda do que a gente está vivendo hoje, ok? Enquanto a crise de 2008 foi uma crise financeira exclusivamente no mercado imobiliário, ok? Aí eu vou deixar o Wagner fazer alguns comentários, certamente, com certeza. Ô, Kofi, no nada a acrescentar, você foi absolutamente cirúrgico e preciso na descrição, não tem nada. Foi exatamente o que aconteceu. Obrigado, obrigado. A revolução digital, né, olhando para o lado perverso dela, tem um lado bom e tem um lado perverso, que é a impactação, né, sobre as organizações, sobre o emprego, sobre as pessoas, não deixa de trazer para o universo corporativo, aliás, social, corporativo e profissional e pessoal, uma baita crise, que os países não se organizarem, né, para enfrentar essa questão. Nós vamos ter, no mundo da área de RH, colaboradores, colaboradores humanos e colaboradores robóticos, né? Isso, eu vejo, muito forte, muito grande. Eu não sei se o país está correndo. Foi o Alassi, estamos acompanhando. Sim. Estamos acompanhando a sua fala. Então, é porque cortou, você disse eu não sei, Alassi, aí cortou, foi isso. Eu não sei o quê. Eu quero somar a essa crise sanitária, uma crise que antecede a sanitária. E que há estudos feitos pelo órgão nosso, voltados a precatar as instituições brasileiras quanto a esse tipo de impactação. Então, o IPEA, por exemplo, tem feito os estudos, onde se sabe que, num país como o Brasil, por exemplo, em rápidos anos, nós teremos um desemprego imenso se o país não acordar, se o país não construir soluções para proteger o capital humano. É isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada, presidente Wallace. Bom, Érica... Érica, se você permitir, eu queria fazer um pequeno comentário sobre aquela primeira pergunta, sobre o estágio, no caso. Por favor, por favor, comiça, se é vontade. Eu tenho uma visão, uma contribuição, talvez, nesse caso, principalmente me orientando para os estudantes, nesse caso. O que acontece? Hoje, muitos estudantes, a gente tem visto, como o professor Andrade disse, enquanto o Wagner e o Wallace já colocaram, né? Nós temos o estágio que é obrigatório, certo? Que o aluno tem que ir lá e cumprir as horas. Mas, para o administrador, não é obrigatório o estágio curricular, nesse caso. Você tem um professor que está lá para acompanhar. Na realidade, o que eu percebo hoje no mercado é que tem alunos que querem o emprego. Primeira oportunidade de emprego, que tem que ser o estágio. Mas, alguns acabam pagando para trabalhar, que é o quê? Ah, eu estou buscando. Então, qualquer coisa serve. Qualquer coisa não deve servir para você, não. Então, você que tem que ser o primeiro fiscal daquilo que você deseja ser. Isso quer dizer o quê? A empresa que vai te contratar, certamente, antes de você entrar nesse processo de estágio, você vai passar por uma entrevista. Uma entrevista. E naquele momento que você tem que ter a oportunidade de demonstrar quem você é. Ali que a empresa vai avaliar, de todos que eu estou analisando nesse momento. Que apresenta muito mais competências, habilidades. Então, são comparações que são feitas, nesse caso. E quando tem gente que diz, ah, não tem ninguém para me indicar para eu trabalhar. Ninguém indica ninguém para eu trabalhar. Você que tem que se auto-indicar, nesse caso, gente. Você vive num meio estudantil, onde você está sendo observado, percebido. Vários colegas seus que já estão no mercado. Eles que vão te indicar. Mas como que você vai fazer essa auto-indicação? Demonstrando sempre a sua participação nas aulas. É aquilo que eu estou falando para vocês. A gente vê alunos aí que não estão nem motivados por nada. Você pergunte a ele, ah, mas eu não estou trabalhando. Mas por que você já procurou emprego? A gente diz, sim, procurei, eu não encontrei. Por quê? Você tem que desenvolver essa capacidade também. De você ser auto-indicado. Dar visibilidade a si mesmo. O pessoal vai perceber que você é bom e vai ser indicado. No caso da Omissão do Zé, nós temos um programa de integração ao trabalho, certo? Onde a gente orienta os alunos. E isso é uma responsabilidade também da própria universidade buscar parcerias para garantir a empregabilidade da primeira experiência de trabalho para seus estudantes. É isso que eu estou querendo trazer nesse caso como contribuição. Mas aí, então, um papel fundamental é do próprio aluno mostrar de que é capaz, nesse caso. Então, é importante que você cultive os valores que você tem enquanto está estudando. O tempo todo. É aquilo que eu falei para você. A conexão. Você tem que desenvolver essa conexão. Quem está fora dessa conexão se torna um peixe fora d'água. Então, você tem que estar dentro da água. Se você é peixe, fique dentro da água. Mas como você vai conseguir ficar dentro da água? É desenvolvendo todas as competências para estar dentro da água. Porque se você sair, é pior ainda. Então, não se torne um peixe fora d'água, não, amigo. Faça de tudo para você cumprir as exigências. Se esforça, o lugar em que você vive não deve influenciar você. Pelo contrário. Deve fortalecer você, no caso. É um exemplo meu aqui. Certo? Quando eu brinco, às vezes, eu falo para as pessoas. Eu vim ao Brasil nadando. Foi um dia para o outro aí. Eu saí. Uma viagem. Eu fiz nada garantido para mim. Mas eu cheguei. Eu tive que buscar as oportunidades. Então, as oportunidades, nós temos que buscar. Rafaela, você que está aqui conversando. Eu gostei muito da sua intervenção. Isso é muito bom. Mas aí, o lugar em que você vive, você vive dentro da comunidade. Isso não é motivo para você não conseguir as coisas. Certo? Você que tem que correr atrás das oportunidades. Ter muitas oportunidades oferecidas, especialmente para as pessoas que moram em comunidades também. Muitas startups hoje nascem dentro das comunidades. Então, você consegue fazer muitas coisas. O fato de você morar em uma comunidade, você, o quanto é difícil. Mas transforme esta dificuldade em oportunidade a seu favor. Tá bom? Era isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada, professor Filipe. Muito obrigada pela sua intervenção. Bom, continuando a nossa programação, gostaria de reiterar mais uma vez que os certificados serão enviados pela Universidade Corporativa do Administrador para o e-mail informado durante a inscrição no nosso site, no cra-rj.odm.br. E convidamos agora o administrador Rafael Monteiro, chefe da Assessoria de Relações Acadêmicas do CRRJ, para algumas considerações sobre serviços prestados pela área aos estudantes. Rafael, seja bem-vindo. Érica, muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero dar um boa tarde especial ao presidente Wallace, ao conselheiro Wagner Siqueira. Confio, muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito importante para os nossos futuros profissionais de administração. Então, quero dar um parabéns a toda a equipe do CRA, todos os funcionários que diariamente fazem esse conselho acontecer. E eu acho que é isso, que é por isso que o CRA é tão forte, o CRA do Rio de Janeiro. Bem, em especial, agradecimento à Norma, porque foi a Norma que me provocou, a Funcionária, a Norma que me provocou, no sentido desse evento, de realizar o primeiro encontro dos estudantes registrados no CRA. Obrigado, Norma, por essa provocação, assessoria acadêmica. Eu acho que o evento foi um grande sucesso. Bem, quero trazer para vocês, futuros colegas, que a assessoria de relações acadêmicas, que hoje, né, eu tenho o prazer, não de chefiar, de coordenar, mas ser esse parceiro das instituições de ensino, ser um parceiro dos estudantes, fazer essa ponte, esse link entre o CRA e as instituições de ensino, e as escolas de nível médio, bem como o Wagner colocou na sua fala, o stack de administração, que foi uma briga enorme, como foi o tecnólogo também. O CRA, ele dispõe de muitos serviços, né, mas eu quero trazer um destaque inicial, a Universidade Corporativa do Administrador, nós temos mais de 30, 350 cursos gratuitos, online, estamos nessa, nessa luta, nesse trabalho, há mais de cinco anos, trazendo cursos que possam estar complementando a formação de vocês, ao longo dos dois anos, através do tecnólogo, ao longo dos quatro anos, através do bacharelado, também dos nossos colegas profissionais, do nível de mestrado, doutorado, temos mais de 40 mil alunos, então, não tem nem o que falar do sucesso que a Universidade Corporativa do Administrador, Então, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de realizar um curso, vão lá, se inscrevam, estudem, também é importante para as horas de atividade complementar, que vocês precisam entregar ao término da faculdade, senão não se formam, né, professor Divas e Antônio Andrade, que está aqui, nosso vice-presidente de educação, sabe da importância que é, porque senão a gente não consegue pegar o nosso, nosso diploma ao término do nosso curso. Não só a Universidade Corporativa, mas nós temos a biblioteca virtual, temos vários, vários, vários eventos nesse momento de pandemia, várias lives, vários debates, o CRA tem um canal do YouTube que é muito rico, tem a sua CRA Play, a web rádio, o nosso site, todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. O CRA, ele está pronto para atender todos vocês, estudantes, e também temos o blog, né, temos o blog acadêmico, diariamente, coloca informações extremamente importantes lá com a Kátia, com a Eric, sua equipe, e eu tenho visto o debate aqui da questão do estágio, sempre que temos oportunidade, colocamos também oportunidade de estágio lá para os nossos estudantes, é uma coisa que precisa ser ressaltada aqui, sempre que a comunicação recebe uma oportunidade legal, estamos divulgando para os estudantes, né, enfim. O CRA, ele, ele realmente, mesmo no período de pandemia, estamos de braços abertos, de portas abertas, e outra situação que é muito importante, resgatar a fala do nosso presidente Wallace, no início desse evento, que é a questão do sentimento de pertencimento, realmente, da nossa profissão. A gente sabe da luta histórica que foi dos colegas administradores, está aqui o Alas, o Wagner, o nosso patrônio Belmiro Siqueira, eu acho que essa luta precisa ser continuada, a cada dia, não apenas na comemoração do nosso aniversário do mês de setembro, que é importante, é uma simbologia, mais os 365 dias do ano. Como eu costumo dizer na minha fala, no bate-papo, e o Dimas sabe disso, nós não somos super-homem e nem mulher maravilha, nós não vamos salvar as organizações, não vamos salvar o planeta, mas nós, estudantes de administração e profissionais, temos muito a contribuir com as organizações, através do estágio, através de um processo de trainee, através de um jovem aprendiz, e até mesmo quando transformar-se num profissional de sucesso, um gestor, amanhã um diretor e quem serve um presidente, né, não importa a escola que vocês venham estudar nesse momento, não importa se é uma faculdade pequena, uma faculdade grande, um centro universitário, uma universidade, isso não importa, o que importa é o que nós, colegas de administração, estamos fazendo com a nossa formação. Então, não importa, você está lá no interior, na Baixada, na Zona Oeste, na Zona Norte, na Zona Sul, não importa, vocês precisam olhar para frente sempre, em uma fala que o Wagner fala muito, para de olhar com retrovisor, acenda o farol, olhe para frente, as perspectivas, é difícil, meu pai sempre fala, meu filho, você vai quebrar muitas pedras, vai morrer quebrando pedras, a vida é assim. Então, a Rafaela que falou ali, não desista, não desista nunca, a nossa formação, ela é brilhante, mas precisamos ler muito mais do que a gente tem lido hoje. Hoje, esse projeto que o presidente Wallace nos coloca, que é o Clube da Leitura Virtual, é fundamental na nossa formação. Últimos dados que eu tenho lido, durante os quatro anos de formação, nós temos lido de um a dois livros com base científica, e somos o segundo ou terceiro livro mais vendido no mundo, através da Bíblia, da própria autoajuda, quem está lendo esses livros? E não é só os livros de administração, é o livro de formação geral, antropologia, filosofia, isso tudo enriquece a formação do profissional de administração, do técnico ao doutorado. Então, o CRA, ele é a sua segunda casa, venha participar mais, venha fazer parte a cada dia do seu conselho. O CRA, ele sim, é um braço da sua formação. Então, eu, como responsável hoje da área de assessoria de relações acadêmicas, eu me coloco sempre à disposição, por uma palestra, um bate-papo nas faculdades, nas escolas, e até mesmo um bate-papo que não precise ser, né, virtualmente na escola ou na faculdade, mas as pessoas têm o meu contato aí, sempre que eu posso, é no WhatsApp, nas redes sociais, mas sempre buscando fortalecer a nossa profissão, sempre buscando orientar, porque a gente não é dono da verdade. Então, o mercado, ele é difícil, vivemos num momento difícil, mas o estudante de administração precisa estar antenado com essas tecnologias que o Dimas trouxe para a gente, é o Big Data, é a inteligência artificial, é a internet das coisas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nós vamos sair correndo a partir desse evento, tem que fazer um curso, é importante estudar, mas precisamos ter o conceito, o conhecimento, né, eu ouço falar muito do presidente Wallace e do Wagner, a revolução, a indústria 4.0 e a sociedade do conhecimento. Não adianta nada a gente saber operar, né, o que é uma inteligência artificial, a internet da coisa, a gente não tem um conceito, para que serve a robótica, para que serve aquele robô numa fábrica, numa indústria, ele vai trazer uma informação, o que fazer com essa informação? Então, a gente não pode perder essa perspectiva de diagnosticar sempre as problemáticas que temos no estágio ou até mesmo no nosso emprego. Então, meu muito obrigado, obrigado aos funcionários C.R.A., obrigado a todos vocês e, mais uma vez, um parabéns, né, em decorrer da nossa profissão. Não é um encerramento, é o último dia de setembro, a gente não está encerrando aqui, propriamente dito, as atividades. Como eu disse, todo dia a gente precisa trabalhar, todo dia a gente precisa buscar e reforçar a importância da nossa profissão para o mercado. Muito obrigado a todos e um bom resto de semana e fiquem com Deus. Muito obrigada, Rafael. Bom, chegamos ao fim do nosso evento. Então, eu convido o administrador Wallace Vieira, presidente do TRARJ, para fazer um pronunciamento de encerramento para vocês, nossos futuros profissionais. Wallace. Obrigado, Erika. Bom, toda fala que nós ouvimos hoje, ou falas, sempre trouxe para cada qual que a escutou, é algo que está faltando à sociedade. Paradigmas, paradigma do bem. Há entre os palestrantes um elo comum, que é o amor à profissão. Eu estou sempre nesse ponto, porque nós estamos conversando com estudantes, e eu conversar com estudantes, se olhar a mídia diária, a mídia escrita, falada, projetada, etc., ela só mostra o mundo pelo avesso, o mundo perverso. Uma vez eu perguntei a um americano que eu conhecia aqui no Rio, ele era representante do New York Times. Eu falei, por que só aparece notícia ruim do Brasil nos Estados Unidos? Ele disse para mim, é o que vende. Então, esse lixo, esse lixo que é o avesso do avesso do avesso, Chico Buarque, é que é o protagonista. Então, quando a gente ouve aqui a fala do Kofi, Wagner e Rafael, sempre há entre essas falas e a minha, esse elo comum de amor à profissão, de geração de paradigma e do bem para vocês, colegas estudantes. Esqueçam, esqueçam o que vocês têm lido e ouvido, essa ideologização fundamentalista da sujeira. Da sujeira. Então, fico muito feliz com os conferencistas que hoje trouxeram para o estudante o paradigma. Então, é por aí que eu inicio meus cumprimentos a cada um, que souberam muito bem iluminar esse espaço de formação do conhecimento e soluções, muitas boas soluções apareceram, seja no campo do estágio, seja no campo, inclusive, de contribuição para a educação, seja no campo da fala do Kofi, que ela é uma cautelar em relação ao impacto da revolução digital. É por isso que eu te provoquei, porque enquanto que a crise financeira atinge primeiramente o banqueiro, por isso aparece na mídia, o impacto da revolução digital atinge as pessoas, atinge... Um é problemática financeira, a outra é problemática social. É o homem objeto da ação perversa em cima da gente. Não sou contra a tecnologia, não. Eu sou contra o fundamentalismo de um modo geral. Então, eu cumprimento com muita gratidão em nome do CRA, a todos vocês que fizeram esse dia se tornar mais bonito na nossa vida, na vida de nossos estudantes. mostrar a eles sinais que podem ser alcançados. Sinais positivos. Não gostem... Há a luz no final do túnel, não é por aí, isso é lugar comum. Nós somos, modéstia à parte, paradigma. Modéstia à parte, somos paradigma. E aí meus cumprimentos. Meus cumprimentos a vocês, estudantes, que é a razão de ser dessa nossa proposta de trabalho. A nossa assessoria de relações acadêmicas, pelo trabalho que o Rafael faz e que é o Interfaço entre vocês e o Conselho. Ascom. Sempre a Ascom a nos dar essa tranquilidade pelo suporte técnico e tecnológico que ela nos apresenta. Associada à Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Dizer que foram 30 dias de intenso trabalho. Eu nunca vi tanto trabalho. Sem perder o trabalho em paralelo que é o principal da nossa vida. Que é de reabilitar a instituição. Não deixar a instituição perder seu equilíbrio econômico e financeiro. Mas trabalhou, se trabalhou muito. todas as áreas. No sentido de ter-se uma programação tão exitosa como a que hoje fecha, hoje cai a cortina. Através das atividades que ainda faltam por acontecer hoje. Cai a cortina de 30 dias intenso de trabalho, de celebração dos 55 anos de regulamentação da profissão. Eu sou muito feliz. de ter esse convívio, de habitar o mesmo convívio, o mesmo espaço que colaboradores internos e externos como Copir e outros, e os estudantes nos prestam ajuda. Eu tenho e o que me dá sobrevida é exatamente esse sentido de utilidade que o CRA me dá. Esse sentido de ajudar o meu sentido de pertencimento que o CRA me dá. É esse sentimento de utilidade que o CRA me dá que nos dá vida e me dá vida pessoalmente. Filhos meus falam, pai, para com isso. Você não é mais criança, você já construiu uma história no mundo da administração. Mas ele não sabe que é isso que me aumenta meu tempo útil de vida. Meu tempo útil de vida. Eu sou assim mesmo, eu abro tudo, etc. Eu me escancaro. Me escancaro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. E nós já estamos pensando no mês do administrador de 2021. Já temos um grupo de trabalho pensando nisso. e um parabéns muito apertado e afetuoso para a comissão dos eventos. Que tem, que é uma uma comissão multidisciplinar. Está lá todo mundo representado, as áreas representadas. Vamos terminar então com um parabéns para a nossa profissão que completa 50 anos de existência legal que ela já existia. É só olhar a história da antiguidade que ela sempre existiu. Desde o código de Amurabi tem lá tem lá citações no mundo da administração. Se ela não existisse, se nossa administração, nossa profissão não existia o mundo. Não existia não existia as obras faraônicas dos egípcios, não existia a circunnavegação marítima nem espacial que foram projetos como planejar, organizar, controlar, dirigir, etc. Então a nossa profissão é eterna. Felizes de nós estudantes e que optaram por essa profissão. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigada Wallace, Wagner, Kofi. Bom, e agradecemos a todos os estudantes pela participação nesse encontro que em breve estará disponível na CRRJ Play e na rádio ADMRJ. Os certificados de participação serão enviados para os e-mails cadastrados na inscrição. Encerramos assim o primeiro encontro de estudantes registrados do CRRJ. Até a próxima. Até a próxima.